Muito boa noite, guardiões e exploradores! Vamos começar o nosso quinto episódio de Tarim Magnita, nossa campanha de que faz RPG e que os jogadores são nossos patrocinadores, as pessoas que financiam a expedição. Meu nome é Caio e vou começar aqui a apresentar os jogadores. Logo aqui, do meu lado direito, nós temos o Átila, sendo jogado pelo Átila atualmente. O Átila é o Felipe, na vida real. Ele é um bárbaro, ele é um meio elfo e tá aí pra gente explorar essa terra incógnita aí com o resto do pessoal. Depois nós temos o Calvin, jogando com o elfo bruxo Niven. Ele não faz muita ideia de por que que ele tá aí, ele só tá fugindo de uma maldição que jogaram nele, e não tem consciência nenhuma do passado. Depois nós temos o Fox, jogando com... é elfo ou é o Fox? Eu esqueci agora. Elfo inteiro, né? Com o Elfo Tamoro. E aí pessoal, aqui é o Fox, e eu estou muito feliz nessa transmissão que é a primeira vez que eu não sou o primeiro a se apresentar. Depois nós temos o único humano da mesa, sendo jogado pelo Hebert, né? O Bahamut, o Sangodele. Sangodele vai receber o espírito de Maria Metista para fazer um guisado muito gostoso. E aí gente, como é que é isso? Boa noite e tomo aqui pra mais uma sessão de loucuras. Depois nós temos o Jamile, jogando com Equitelian. Boa noite. As descobertas desta terra misteriosa devem continuar. E Equitelian, com seu companheiro animal e alma abissal, irão ajudar. E um abraço pra Daniela. Um abraço pra Daniela. E por fim, nós temos o Fael, que está jogando com a gente aqui hoje também. Jogando com o anão... Como que é mesmo? Esse nome da classe? O anão... Me ajuda o Fael, esqueci o nome da classe. Ho! Não, é o nome que eu já sei, não da classe. Ho! Cineticista. Cineticista, isso, obrigado. O anão dobrador do ar, Ho. Ho! E o Ho só fala Ho. Ho! É um anão ou um pokémon? Ho! Pokéanão, cara. Esse grupo é engraçado, cara. Tem apenas um humano, o grupo inteiro. Tem dois, vai, tem dois mil elfos. Mas fala, isso é tudo o elfo, o elfo e o anão. Na verdade, eu sou humano, mas eu tenho um feat que me dá o de linha de gato. O Alde Summon é o quê? Qual é a raça? Meio elfo. Eu acho que é do elfo, né? Meio elfo. Meio elfo. Ah, legal, legal. Então, cara, os elfos são com tudo aqui nesse cenário. Bem, vamos lá então. No último episódio de Terri Incognita, um grupo de, alguns dos exploradores, né? Foi enviado em missão para explorar as redondezas e conseguir recursos para melhorar a situação da vida, né? Porque vocês chegaram lá no vilarejo, esse vilarejo aqui, e ele estava, tipo, só tinha morto lá. Tudo destruído, vocês estavam sem recursos e vocês precisavam conseguir principalmente alimento. Então, vocês saíram explorando por aí em busca de alimento. E agora, nós temos um mapa muito mais legal do que a gente tinha antes. Feito pelo senhor Fox. Está aí jogando com a gente. Dizem que ele carregar, porque ele é pesado. Tentei deixar leve. Mas depois de carregar a primeira vez ele fica mais de boa. Mas é a primeira vez que ele demora. Pronto. Pra mim carregou. Pra mim ainda não. Pra mim está uma tela preta. Vocês não estão vendo aqui? Agora foi. Ah, foi sim. Ele tem alguma coisa aqui pra mim. Um quadrado. Um quadrado. Verde com um rio. No meio do preto. Temos que parabenizar quem desenhou esse mapa. Está muito mais bonito que o mapa. Isso aqui foi feito pelo Fox. E vocês saíram explorando algumas posições aqui próximo ao rio, basicamente. Vocês saíram aqui da cidade de Evening. Cidade que eu lhe disse pra vocês no último jogo. E estão explorando aqui. A ideia de vocês não é chegar em um lugar específico. É realmente explorar as redondezas. Eu que tenho. Né. Eliminar qualquer ameaça que a gente possa encontrar. Que não seja muito perigosa. Que se pode tratar de ameaças muito perigosas aqui realmente né. E recurso. Na tela do Fael tem que se conseguir até agora. O que vocês conseguem é o mesmo Fael? Rô. 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 Calma. Eu perguntei pro Fael, não pro Rô. Rô. Eles tem 13 de alimentos, 5 de materiais, 6 de outros e 0 de cristão. Beleza. Vocês tem aqui nesse quadrado anterior. Vocês encontraram uma depósito de madeira muito grande. Eles não pegaram ainda. E nesse quadrado que vocês estão agora. Eles encontraram uns cocos explosivos né. São aquelas cocos que vocês encontraram que explodem. Basicamente é um coco com pólvora dentro. E vocês estão aqui. Eu não sei se vocês vão descansar agora. Vocês acabaram de acordar eu acho na verdade né. Se eu não me engano. Rô. 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 Estão cercados os cachorros. Rô. Eles tinham acabado com aqueles dragãozinhos. Não era? Eu já saquei meu machado aí pra matar esse cachorro. Eles tinham matado o dragãozinho cara. Eu juro que eles fizeram. Rô. Eu não lembro como acabou de fazer. É um dos piranhas aladas. Não. Vocês tinham vencido antes. Depois de chegaram nos cocos eu acho. É mesmo. Nos cocos não foi? Ah é. Terminou lá nos cocos. É. Terminou bem lá. Beleza. Então vocês estão aí com cuidado colhendo os cocos das árvores. Enquanto isso. Enquanto isso. Lá no vilarejo de vocês. Enquanto isso na sala de justiça. É. 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 O cabelo bem claro também. É. 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 ele muito calor. É. Ele tem roupas mais escuras e tem um... um único cordãozinho que parece ser uma uma lembrança e uma coruja grande e branca no ombro. Você só estar vestindo um cordãozinho a pussa? Não é roupa escura phew. say, calma joga. Calma joga. Fora isso ela fala o outro nome, Atila! E imagino que você vai, né, Atila? Sim, claro. E surge outra criatura no converse. Pode ser que você quer ver essa pessoa assim. Bem, como vocês podem ver, eu não gosto muito de camisa. Uso essa transe irada aí. Eu sou meio elfo, não sei quem são meus pais. Uma tribo de bárbaros me encontrou. Era pra eu estar morto, mas eles me criaram. Então eu aprendi a lutar com eles. E foi assim que eu sobrevivi e cresci. Pelo machado, né? Tô aí pra ajudar. E, no final, ela fala um último nome. Ho! 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 Que isso. E vocês veem um anão. Tipo, com algumas marcas estranhas, umas tatuagens assim, subindo em cima do converse. Tipo, ele ficava bem aparado assim, mas a única coisa que ele pronuncia é Ho. Ficou meio estranho até, né? Tipo, é o grupo mais improvável possível, né, cara? Um anão que eu falo apenas Ho, um elfo das neves e um bárbaro que anda sem camisa. Tipo, eu não consigo pensar em grupos improváveis. Na verdade, eu uso um porcelente de couro leve, né, mas eu coloco quando eu vou lutar com ele. Só os inteligentes podem usar. Se decide a Miri e a Bárbara, usam uma armadura que não só cobre os braços e as pernas, você pode tudo. E ela fala... Bem, companheiros de viagem, como vocês sabem, alguns dos nossos melhores homens partiram, alguns dias atrás, para investigar as redondezas. Bem, sou um pouco preocupada com eles, pois houve relatos de que outro grupo avistou aquele terrível lagarto gigantesco, sabe? Aquela criatura aqui, um lagarto enorme que encontramos anteriormente. Talvez ele esteja rondando por aqui. E eu tenho medo deles estarem lá sozinhos. Eles não estão exatamente com grupos de combate. Apenas exploradores e talvez um arqueiro para os cobrir. Vocês já são guerreiros mais bem gabaritados, digamos assim. Acho que deveriam ir atrás deles e os ajudaram, se for possível. A barra é bem baixa, assim, de guerreiro gabaritado. Como é que você pode até afirmar isso, né? Sabendo que eu não tenho a menor capacidade. Ela vai até o seu ouvido e fala... Olhe para as pessoas que estão mandando, Miriam. Dois guerreiros, dois bárbaros, duas pessoas fortes. Você é o saíro do grupo. Olha, vocês também não estão muito bem disso, não. Mas... Não, o personagem não ri. A gente faz umas caras de mal e dá uma risada maléfica. Mais do que isso... Não é para a gente que não. Bem, eu imagino que os cobrir de vocês estão seguindo o rio. Então apenas peguem a margem e sigam. Vocês virão nos encontrado, eventualmente. Apertem-se. Talvez vocês estão alguns dias de vantagem de vocês. Eu pego as minhas coisas, boto o meu machado nas costas e... Vamos. Eu reuni meus panos de bunda também. Pegar... Não tenho muitas coisas, né? Pegar só a coruja. O arco e o rapper. E é o que tem. A mochilinha. Me fantasiar de aventureiro e... Me fantasiar de aventureiro. Isso foi... A gente tem que precisar alguém saber se criar na floresta. Algum de vocês é um survivor? Essa é uma coisa importante. Eu tenho survivor. Beleza. Bem, ela falou para vocês seguirem o rio. Segundo ela, os aliados de vocês é a gente seguir o rio. Vocês vão seguir o rio? Ou eu vou ter que fazer duas... Ou eu vou ter que fazer duas... Duas visões paralelas e dois grupos diferentes. Cada um para um pedro diferente. Eu falo para o grupo. Eu acho melhor a gente seguir o rio. O que vocês acham? Rô. Eu acho que o que você achar está certo. Rô, aponta para onde você quer ir, Rô. Rô, Rô, Rô. Onde você apontou, cara? Onde você apontou? Para o rio. Usa a regra. A regra do Rô, gente. Beleza. Usa cinco de sinais com o Rô. Boa, boa. Beleza. E vocês vão seguindo o rio, então. E, tipo, cara, não é tão distante assim, na verdade. Eu acho que em um dia, mais ou menos, vocês alcançariam eles, se vocês forem rápido, não forem explorando. Porque eles foram explorando, sabe? Eles não foram apenas caminhando, porque eles foram explorando a região. Bom, vocês vão chegar andando, mas a gente vai chegar lá, eles, basicamente, no final desse dia. Então, pode falar. Survivor? Pode falar, pode falar. Vocês encontram os caminhos melhores e tal. Não estou achando. Se você olhar aqui no canto superior, a direita da tela, deve ter só ele pra você ser aberto, provavelmente. Beleza, cara, é tranquilo, você segue o rio e usa seu conhecimento de navegação, de andar na mata, pra procurar trilhas mais fáceis de você andar, evitar barrancos, evitar qualquer perigo. E você nota, Átila, que outras pessoas passaram por aqui, você encontra acampamentos, sinais de combate, você encontra sinais de alguém abrir o caminho na mata com uma arma cortante, sabe? Então, você encontra até a ponta de flecha quebrada, considerando que só tem vocês aqui, né, tipo, quando desfacou do tempo, né, significa que deve ser alguns amigos de vocês que tirou flechas aqui, não vou perdendo uma flecha ou outra aqui. Você encontra uns pedaços de criaturas no meio do caminho, você encontra uma criatura que parece isso aqui, ó, morta, caída. Vou só achar a criatura aqui. Tipo, e vocês vão seguindo, vão seguindo, vão seguindo, até que mais ou menos, ó, ao final do dia, vocês encontram um grupo de pessoas que vocês conhecem do acampamento, meio que próximo de umas árvores. Deixa eu só lembrar onde que vocês estavam exatamente em questão de mapa. Acho que era o mapa que se chama ponte, né? Acho que era esse aqui. E vocês estão aí, catando coquinhos, imagino eu. Vocês estão pegando os coquinhos, não precisa pegar os coquinhos. Eu já peguei os coquinhos. Perdão, eu peguei dois. Eu peguei o mesmo. Tem na minha fichinha, os coquinhos eu peguei. Enquanto vocês estão aí pegando os coquinhos com muito cuidado, para eles não esconder na mão de vocês, vocês veem um grupo de três pessoas se aproximando. Vocês conhecem eles de vista do navio, sabe? Não são pessoas tão estranhas. Um deles é um bárbaro que tem uma cara de poucos amigos, que certamente acham vocês um pouco assustados. O outro é um elfo que parece muito deslocado, assim, tipo, parece que não pertence a essa paisagem. E o outro é um anão que está sempre junto com a incógnita. Mas ele é muito estranho, porque ele não fala nada. Quando ele fala apenas uma palavra, você se encontra... Não sabem se ele fala uma língua estranha, o que ele fala exatamente. E vocês veem o grupo do outro lado, catando cocos numa árvore. É, eu vou me aproximando ali devagar. Vou chegar perto do... O senhor não está catando coco, é isso? Eu acho que eu estou pegando o coco com cuidado, basicamente. Ah, tá. Não, porque eu estou aqui. Eu falo para a gente se aproximando devagar, né? Prestando atenção em volta, porque tinha criaturas aqui, a gente pode ser atacado repentinamente. Saudações, Sangudelê. Lembra de vocês, Amavio. Sejam bem-vindos à Cocolândia. Cocolândia. Sério? Esse é o nome que você descobriu achar bom do apesulgar? Já não basta as peranhas voadoras, Sangudelê? Sangudelê, eu pego o nome dos espíritos. Eu posso fazer? Bem, é... Saudações, vocês tiveram algum problema no caminho até aqui? Não, foi... Foi até tranquilo, né, pessoal? Se você chamar isso, aquilo de tranquilo, nem quero ver o que você chama de complicado. Encontraram algum lagarto elétrico pelo caminho? Não, né? É verdade, a gente passou por um lagartinho, mas... Ignorou eles. Acho que os problemas vocês resolveram, e aí o caminho ficou livre até agora. Encontramos uns lagartos voadores. Um deles até queria levar o meu braço. Dinossauro vocês já encontraram aqui, já? Eu não sei se a palavra existe, mas encontremos. São lagartos que fazem barulho de trovão quando andam. Podemos chamá-los de lagartos ou trovão. Como sempre, um ótimo nome. Mas o que vocês fazem aqui, companheiro? Na verdade, estávamos explorando as regiões. Estamos buscando fontes de comida para... Não necessariamente só comida. Não é assim, fontes de recursos para o acampamento. Você não está vendo aqui porque nós escondemos bem, mas temos duas carroças que estão levando suprimentos. Caiu, e dá para saber o quanto de baixa de suprimentos que a gente tinha? Para a necessidade? Olha, o que a Encontra foi para vocês, é que a gente conseguiu mais de comida possível e voltar para lá rápido, sabe? Vocês tinham algo em torno de umas duas semanas se explorar, se não me engano. Depois disso, acabou totalmente a conta deles. Então, é para voltar com comida em duas semanas. Vocês gastaram uns dois ou três dias nessa brincadeira, se não me engano. Nós achamos até uma boa reserva de frutas, se não me engano, que fica próximo ao acampamento, mas estávamos aproveitando para explorar um pouquinho mais. Eu vou mostrar um dos poucos para eles aqui. e eu tiro na mochila e lhe mostro. Isso aqui não dá para comer, mas cuidado, eles explodem. Eles explodem. Sim. Então, me cuidado. Vocês já viram explodir? Como se fosse fogo de alquimista? É, bem parecido. É, por aí. Os macacos da floresta tiraram cocos na gente, mas... Ainda tem mais, tem mais na árvore ainda, Kai. Tem, sim. Ah, eu acho isso perigoso. Andar com muitos disso, claramente, não é recomendável. Se você tomar um golpe em um desses poucos e um desses poucos explodirem, vocês já avaliaram se a caixa resiste a reações em cadeia da explosão de outros? Não testamos. Esse cara fala esquisito, fala complicado. É, é uma questão alquímica. É bem simples. O amigo de vocês, lá na ponte, tem algum problema de que fala? Isso não é uma ponte. É um tronco virado em cima do rio. Ah, é verdade. Afinal, não existe civilização aqui nessa região ainda. Não que tenham nos encontrado. Nem sabe. É, sem sinal de civilização, por enquanto. Aí, Tamo vai aqui um pouquinho pra o lado e tira um arbusto. Em cima de um cavalo e uma carroça. Ah, estava escondido aqui atrás. Tamo, você é realmente um mestre da camuflagem. É, Kai, eu posso fazer um teste de sobrevivência pra saber se tem algum animal aqui que a gente possa caçar pra ter carne? Pode, pode. Sol não caça em macacos. Eles são nossos aliados agora. Assim, não é que não existem animais aqui nessa região. Existem. Só que até o que vocês gostariam pra achar comida pra mila de vocês, não compensaria ficar aqui, sabe? Não é um lugar com fartura. Posso que valer a pena ficar aqui pegando comida. Isso é suficiente. Vocês podem pegar pra vocês, sabe? Se você quiser pegar pra vocês, aí de boa. Mas pegar pra vila não é suficiente. Não tem animais reunidos. Não tem nenhuma... Rebanho. Rebanho? Manada? Cargume? Eu não sei. Não tem animais grandes aqui o suficiente pra vocês alimentarem a vila inteira. Então não vale a pena ficar aqui passando neste local. Pelo menos pelo que vocês exploraram até agora. Certo também que é um lugar que você deve ter isso. Se a sua animada não dava, né? Porque eu tenho a tabela de coisas do que vocês podem encontrar. Mas por enquanto não encontraram nada desse tipo. Então. Depois de chegar nesse ponto, eu estaria querendo até conversar com vocês. Se vocês preferem que a gente vá pra alguma outra direção. Porque a gente sabe mais ou menos que no Rio nós vamos chegar... Aparentemente onde fica a mina de Crista que foi encontrada. E ao norte, nós temos ideia de que era mais ou menos a região que foi encontrada uma ruína. Onde foi encontrado um artefato macabro. Não sei o termo pra isso. E o sul ainda não foi explorado. Eu acho que as ruínas podem ter coisas bem interessantes se você encontrar o estado de artefato. E Crista? Crista nós ainda não encontramos, né? Existe uma mina seguindo o Rio, pelo que a gente soube. Mas como o problema da comida estava aparecendo mais cedo. E ainda não teve tempo de ir pra lá pras minas. Então, continuar explorando, né? Agora, essas ruínas, o que vocês acham? Eu... Acho que, na minha opinião... Acho que seria interessante. Eu devia continuar procurando recurso. Voltar pro garejo, entregar e depois pensar nisso. Nesse caso, como eles não tinham nenhum registro de comida farta, nem em direção das minas, nem em direção... Eu pensei em, talvez, a gente começar a explorar mais em direção ao sul. Porque foi a região que eles não foram ainda. Atravessar o Rio. Nós podemos mandar os outros levar as carroças de volta. Enquanto nós, sete, seguimos em frente. Tem gente que tá... Não, mas tem gente... Eu tô ficando aqui. Será que o Sun Goodlands tá falando dos espíritos? É. Não, pra aí. Tem alguém que tá lá na sessão passada que não está aqui hoje? Eu acho que não, cara. Acho que todo mundo aqui. Mas só é uma boa desculpa, se eu tivesse. Segunda-lhe, os macacos não vão saber conduzir as carroças. Tem razão. Você fala coisas muito inteligentes. O Tyrael não consegue. Você vai se aproveitar o tronco que tem aí pra cruzar o rio? Parece temerário. A carroça passa. A carroça passa, então? Eu acho que a carroça não vai passar, né? Cara, pior é que ela passa. Vai dar um pouco de trabalho, mas passa. É um tronco de uma árvore gigantesca, sabe? Não é uma árvore assim, né? Vai ter que fazer um teste de manuseio. Provavelmente, vai ter que fazer um teste pra isso. Mestre cair no rio aí, sim, ó. Beleza. É um skill challenge, tá, gente? Aí vocês dizem o que vocês querem fazer pra ajudar a carroça a passar. Vocês escolher uma skill, testam ela, e se passarem, não conseguirem ajudar a carroça a passar. Tá, percepção, então. Beleza, pode rolar. Ô, Calvin, olha o chat do ouvinte depois. Opa. Beleza. Atila, você usa os seus olhos, que estão acostumados a observar, né? A natureza, a sensação selvagem do mundo, pra tentar encontrar a melhor posição pra atravessar esse tronco aí. E você acha que o tronco é bem seguro pelo meio, e você consegue passar, assim, uma rota mentalmente, de como conseguir passar a carroça por aí, como subir as rodas, como subir os cavalos, você acha que você consegue guiar as pessoas pro sub-tronco? Quem mais, se você teste? Tem alguma marca do aqui, derrubou esse tronco aí? Pode rolar um sorvete pra cacete, né? Dependendo se fosse macaco, desculpa. Rolou o quê? Sangro Delay indaga-se onde estaria o resto da árvore. É um tronco tão grosso, exatamente do tamanho do rio. Tem que ver se, tipo, caiu, se caiu um relâmpago e derrubou a árvore, se tem garras imensas botando, se tem machado, alguma coisa assim. Fala um survival pra você encontrar algum resquício de alguma coisa. Eu balanço as mãos pra alguém. Tem essa coisa. Eu ia fazer survival pra ver, tipo, no tipo de árvore, se ela realmente aguentaria a carroça, se é, tipo, vá mais pro canto, porque eu acho que aí pode ceder um pedaço, coisa assim, sabe? Aí eu aproveito e dou uma olhada nisso que ele quer. Beleza, pode rolar o survival, então. Olha, aparentemente, você encontra, digamos assim, onde seria a origem dessa árvore, né? O tronco de onde ela tombou. Tipo, você não encontra nenhum resquício de que pareça ser ferramentas derrubadas nessa árvore. Então ela caiu de alguma forma meio que instantânea. Se alguma coisa bateu nela, ela caiu. Se fosse um raio, tem que ser um raio muito poderoso, porque essa árvore é bem grande. Tipo, e ela é bem antiga também, sabe? Você percebe que ela já está, ela já foi praticamente absorvida pela vegetação e tudo mais. Então ela caiu há muito tempo já. Esse tronco deve estar aí, sei lá, há décadas, talvez mais do que isso. Eu comento, porque, assim, aparentemente, ela caiu, talvez, o solo pode ter cedido, ou alguém deu um empurrãozinho nela. mas isso já faz em... O algo, né? Algo é até pior que alguém. Mas isso já faz mais ou menos, talvez mais de dez anos. Então, não se preocupe. Existem outras árvores parecidas com essa árvore? Há dez anos atrás, tinha uma coisa grande que derrubou essa árvore. Eu não vou ficar calmo até achar essa coisa grande morta. Existem outras árvores da espécie desse tronco? Vocês... Olha, atualmente vocês não conseguem ver, porque vocês estão no chão, né? E a copa das outras árvores são muito menor, o que essa meio que tapa a visão. Talvez, se você subir em algum lugar elevado, você consiga procurar uma árvore enorme, porque essa árvore é muito mais alta que as outras árvores aqui. Eu chamo essa espécie de... Eu chamo essa espécie de árvore de Neymar Tree. Neymar Tree. Talvez possamos caçar essa criatura que derrubou a árvore. Mas... Claro que não. Eu acho que minha sobrevivência ainda não está tão boa a caçar alguém que passou daqui a dentro. Dez anos atrás... Não tem a cidade que está caçando lá, né? Imagina a quantidade de carne. Onde? Vocês veem, né? O Neyvan, tipo, ele tem uma coruja no ombro dele, assim, pousada. Ele passa a mão na coruja, assim, chega uma coisa no ouvido dela, assim, baixinho, e a coruja levanta a voo. Vai voando, assim, por sobre a copa das árvores. Ela voa, assim, passa... Um corvo, dá pra fazer um casal. Não, meu filho, aqui, esse grupo, é a mulher tem o papagaio, ele tem a coruja, o outro tem o corvo, e eu futuramente ia ter um falcão no meu ombro. Pronto, o Albert tem um anjinho. É, os pets. Eu vou roubar uma águia, então, será que consigo uma águia? A coruja voa, assim, né? Tipo, vai pras árvores, passa alguns minutos e volta, e pousa no seu ombro, Iven. Ela consegue falar com você, já? Então, isso que eu tô procurando aqui na minha ficha, porque eu tenho fundado essa espreita que eu fiz, eu só... Eu acho que ela pode comunicar com você só, talvez, por empatia. Por empatia, só tem, por enquanto, só tem o elo empático. Beleza, beleza. Ela toca em você, assim, e ela parece fogo decepcionada. Então, não dá pra nada. Você vai no achonada parecido com isso pela volta que ela deu. É, deixa eu... Eu quero fazer um teste de adestrar aqui, procurar. O CD é 25, mas vou tentar. Ela sobrevoa a área pra ver se encontra alguma coisa viva. Como assim? Não entendi o que você vai fazer. Pera aí. Vou adestrar no coro de procurar um truque dele. Pode fazer. É, dá um covo no banheiro. Manda o seu coro fazer alguma coisa, você, tipo, dá uma ordem pra ele, ele vai até uma árvore e começa a comer uma fruta. Felizmente, não é um coco. Foi isso que eu falei pra ele fazer, tá, galera? Felizmente, ele não foi um coco, assim, sabe? Ele foi um coco, sabe, no momento, a gente não falou que é um coco. é o que eu disse que era pra fazer. Beleza, bem, vocês vão atravessar a árvore aqui, vocês têm que precisar passar, conseguir mais, pelo menos, mais dois sucessos nos testes de perícia de vocês, já tem o árvore e já tem o perception. Vou fazer um de força, então, pra, meio que empurrando atrás, pra, meio que evitar alguma roda escapar e cair, tentar dar alguma ajuda. De força? Deixa eu ver. É que tem que ser testes de skill tecnicamente, não testes de atributo. Mas, pra, o que você quer me fazer, deixa eu ver, você tem climbing, por exemplo? Ah, é, bem ruim. Menos dois. Nossa, é um pecado. Você tem no endo enneman, não tem? Ou não? Tem, não tem. Pode rolar, no endo enneman, você pode, tem cavalos aí, você tá começando os cavalos a atravessar, acalmando eles. Beleza, você conseguiu fazer, você conseguiu, tipo, controlar os cavalos que precisam atravessarem a ponte, e agora vai faltar um teste que alguém precisa fazer pra conseguir atravessar sem problemas nenhum, sem nenhuma penalidade. Se vocês não conseguirem passar, né, todo mundo conseguiu, com quatro sucessos, por menos, vocês começam a perder recursos, tá, gente? E acaba caindo no rio, esse tipo de coisa. Mas vocês têm, mais três, qualquer perícia, você acha que pode ajudar? Qualquer perícia. cara, não explodindo o coco, já tá bom, né? Rô, você pode fazer um teste de rô? O que você faz, Rô? Vamos, pirueta. Fez a pirueta de rô. Ele sobe o muro. Quem for atestar alguma coisa agora, é pedir aos espíritos que ajudem e guiem sua tentativa foto guidance beleza, bem, vocês conseguem atravessar com a ajuda dos espíritos e dos pesquisas de vocês, de procurar o melhor caminho, etc, e tal vocês atravessam para este Rex aqui eu acho que isso aqui é um Rex não tenho certeza é, aqui é o veílio dele eu não estou enxergando direito pergunto para a Niel, ver se foi ele que soltou esse Rex não, esse não é Rex? beleza, agora eu consigo ver ele deu uma mexiguinha eu imagino um Tiranossauro bruxa chamada Tiranossauro X nossa mãe o nível praça é nosso beleza, vamos deixar a super vocês atravessam aqui e começam a explorar em busca de alimentos, né pessoal que está vendo a gente pelo tem que se falar twist, infelizmente não tem como colocar isso ainda no no YouTube fala pra mim alto ou baixo pra ver se eles encontram alguma coisa a Nostelas pediu alto e ele rolou um 93 93 médio acho que vou mostrar que é isso então cara, vocês vão andando por aí felizes, alegres, sustentantes lá do outro lado do rio quando vocês deparam uma criatura ela é pequena um pouco maior de um cachorro grande um pouco maior de um cachorro grande sabe e ela parece que está meio que virada pro outro lado meio que não posso dizer ciscando eu sei a palavra errada ela está cavando o chão com a pata dela ela parece hostil assim cara ela parece que não viu vocês ainda sabe ela é pequena vocês não conseguem ver que ela ainda está muito distante mas ela parece o tamanho de um cachorro grande um pastor alemão no máximo e a pata aí de que tamanho pequena também ela parece ela parece algum tipo de bode algum tipo de carneiro sabe a distância pelo menos dá pra fazer um conhecimento na natureza pra saber quem bicho é que pata pata do que dá pra fazer deixa eu colocar vocês aqui no mapa aqui ah você está falando a pata do bicho esse cara é uma pata não não é uma pata eu também achei deixa eu pegar o bicho aqui animal companheiro cara parece ser algum tipo de de bode mesmo sabe pode ser carne pessoal é pode ser um animal pra criação pode ser precisamos ter certeza que não é um animal contaminado pelas cinzas cinza esse é um cabra é é um carneiro aí burrito de carneiro é muito bom e ele está lá abre um um foot truck tem cara que ele vai dar uma cabeçada e matar um pelo olhar dele eu já saquei meu eu saco meu machado já e fico alerta alguém quer rolar knowledge eu tenho eu só não pode rolar de que é de nature de nature de nature é qualquer profession relacionado a fazenda e criação de gado coisas do tipo caso alguém tenha para rolar skills para rolar skills para rolar no top de vocês ele botou skills esse aqui não foi mais skills é uma pata de onde você de onde você vê não tem bodes cabras e criaturas desse tipo você nunca viu algo parecido com isso aparentemente bode é uma criatura que os elfos conhecem muito bem os dois elfos do grupo manja de bode só uma pergunta nas skills quando ela está marcada é porque eu posso rolar não é uma classe sua você pegou um ponto e ela tem um bônus nela marcado não significa nada então tá posso rolar nada algumas skills podem rolar sem ter nada pode rolar skill ele vai falar se você pode ou não pode rolar fala por exemplo na nature que você vê tá vou testar aqui na nature pra vai ser dentro vai aparecer aqui essa skill é destreinada é destreinada que bom né porque 4 não ia ajudar ninguém mas no caso do bode você poderia porque bode é uma criatura bem de boa na hora de 10 isso consegue rolar mas o que vocês sabem sobre ela Niven e Tamor cara essas criaturas elas não costumam andar sozinhas de maneira geral elas costumam andar em rebanho rebanho a palavra certa deve ter o conjunto de cabra de bode eu não manjo muito de animais pode chamar de manada em alcateias sabe de cabras não a cadena uma manada sei lá manada manada fica legal coletivo de bode eu achei rebanho mesmo eu achei rebanho para animais domésticos em geral é um fato cara é o que? o tipo de bode é um fato sério sim que isso de corvos em inglês também se usa rebanho de gado mas é fato então é fato cara essas criaturas andam em fatos normalmente então vocês podem muito bem atacar ela e comê-la ou tentar de algum modo usá-la para chegar até o fato dela alguém aí é bom com animais da floresta? sangue é bom com animais só pode caçar depende não caçar não caçar agora não serve caçar é ruim a gente precisa fazer amizade com aquela cabra pode fazer amizade com comida? não é fazer amizade com comida você está fazendo objetivo posterior a gente tem alguma comida na caloça que aparenta que é comestível para o bode? pegou frio frutas talvez eles comam coco não sei é um coco não o coco vai dar azia para ele melhor não pergunta a um dos elfos que aparentemente bodes não são nativos da minha terra bem eles comem fruta provavelmente eu acho que eles devem comer o fruto sangue dele pega uma fruta que ele indicou e tenta fazer amizade com o bode usando seu magnetismo animal só não pegue o coco senão a gente vai ter um churrasco a gente pode jogar os cocos nele vai ser legal o rapaz boa ele era o melhor amigo dos macacos agora ele é o melhor amigo das cabras ele gosta dos animais isso é legal vai andando até ele vai descrevendo o que você faz eu vou andando até ele com a fruta na mão e começo a fazer um não é porque você no delay ele consegue fazer isso olha a coisa boa aí um gritando bé e o outro gritando bé 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 e aí ele tenta se colocar digamos assim não querendo invadir o território só oferecendo comigo como um gesto de bom de bom grado a cabra bode e vai dando um passinho assim devagarzinho na sua direção bem devagarzinho assim sabe eu falo baixinho que ele é bom ele é bom e ele vai assim cheirando sabe a distância cheirando a sua fruta eu tento fazer com que ele sinta o cheiro da fruta e sinta o meu cheiro para que meu cheiro fique associado a uma coisa boa então você pega a fruta coloca no nariz do bode assim ele cheira aí você coloca a sua mão assim ele cheira a sua mão ele lambe a sua mão e começa a comer a fruta e começa a banar o rabinho Kai posso fazer outro procurar com o corvo aqui nessa redondeza pode pode ser eu cheiro ele também dá uma lambida na pata dele calma calma segundo ele ele tem que cozinhar primeiro é que Tílian seu corvo ele sai e dá uma volta assim pela floresta parece que um giro 360 e ele faz e dá um rasante assim na região mais à frente e volta na sua para você sabe dando rasantes e indicando que ele viu alguma coisa aonde volta para você o Elord viu alguma coisa lá à frente sim você falou o que? o Elord meu corvo viu alguma coisa lá à frente você fica bravo comigo o o o o o você fala bem com o corvo hein eu vou tentando dar a volta para não assustar o bode e vou tentar ver o que o o periquito viu furtividade só treinado né não eu vou junto acho que a gente podia ir furtivo para não assustar o bode e nem assustar o que tiver lá na frente vocês acham que o bode está ali muito de boa com o com o segundo ele sabe provavelmente eles não vão suportar com outras coisas não então eu voltei aqui na dúvida para não assustar o bicho e aí você vai ficar aí com com o 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 é eu tô dando fazendo um é tentando fazer um truque para ele de randão animal para ele agir como se ele tivesse o treinamento de agir durante um anos é dificuldade bem alta mas beleza não sei como que é esse mais difícil não é porque você pode tentar fazer um animal que não seja treinado realizar um truque você vai forçar ele a fazer um truque que ele não sabe é justamente ficar junto com o com o com o com o com o mais 4 do meu empate se deixar um ajuste só para ele não ficar assustado mesmo eu acho que eu daria um bônus para você nesse caso nessa situação específica é um bom ou menos contextual porque esse bode nunca viu humano não tem por que ter medo de humano sabe um humano tentou comer até agora talvez isso nuge depois de hoje mas por enquanto ele não tem medo de humanos quando você vai numa floresta virgem com animais que nunca encontraram um homem eles têm a não ter medo do homem porque eles são curiosos na verdade não são uma ameaça para ele talvez ele veja o pinhão depois de uma benção para ele beleza vocês andam na volta indo para aquela meditação que o corvo indicou para vocês cara meu deus não necessita é um fato de bodes muito grande esse vocês estão vendo é apenas o começo dele mas tem um rebanho enorme aqui mas um tiranossauro com metode saindo agora que vocês estão aqui acho que é só isso mesmo só lá comendo grama tem um bode cruzando com uma cabra ali sabe meu deus esse que a gente tem que pegar para a gente criar lá no nosso nosso campamento sangue dele você acha que conseguiria virar amigo de todos liderá-los até a nossa nossa aldeia esses olha para atrás é sangue dele já está com cosplay de bodinho cuidado para não ficar com cosplay de cabra porque tem uns ali que é tão nervoso eu acho que o ideal era tentar descobrir se tinha algum deles que é um líder pegar esse para ver se ele segue eles estão bem pacíficos né pode ser líder sim por enquanto eles são pacíficos de maneira geral geralmente eles têm o alfa isso aí o alfa para qual lado foi ou 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 desculpa o que você falou não ri tipo vocês podem basicamente caçar bodies aí para pegar uma quantidade grande de alimento para levar a vida de vocês dá para ficar bastante alimento aí uma vez ou vocês podem tentar pegar alguns bodies para fazer criação ou fazer os dois não impede que são os dois sabe pega uma quantidade boa de alimentos e dente que alguns precisam a criação de bodies é porque a gente garante né um prazo maior com comida então o que vocês devem fazer eu voto sangu dele acho que devemos levar para criar aquele rato realmente não era uma boa ideia mas eu acho que essas criaturas estranhas chamarei temporariamente de chifroneves são bodies carneiros 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 isso tem nome que isso acontece nem tudo aqui é tão novo assim uma diferença em relação aos bodies que são acostumados é que esses bodies parecem camuflados sabe a pelagem parecem camuflada tipo de floresta sabe tipo militar são bodies camuflados basicamente são jungle bodies bodies da white bodies cut white e vocês notam né que tem uma cabra aí que ela tá com as com as seias dela muito inchados ela deita assim de lado e vem vários bodinhos né pra mamá-la vamos acabar nessa mamá-la eu tenho bastante lente aparentemente olha eu acho que a gente tem que pegar o máximo que a gente puder pra levar pra criar eu vou chamar a cabra que deitou de governo eu vou tentar me aproximar beleza é é desculpa Caio eu quero dar uma geral assim sem espantar as cabras na região pra saber se tem algum se ela atraiu alguma criatura hostil sabe então você vai dar uma geral rola rola pra mim em perception por favor beleza porque eu não tenho muita habilidade com isso mesmo só sei matar os bichinhos é segundo se você conseguir e levando eles a gente fica tentando patrulhar pra evitar que a gente seja atacado ou alguma outra criatura se aproxime disso é uma boa ideia ele gostou da fruta podemos atrair eles com isso mas não creio que eu consiga levar a monada toda talvez tenha algum que seja mais importante ó aquela cabra leiteira é importante não não estou dizendo talvez exista um líder entre cabras eu não sei e se ele for talvez os outros sigam mas de qualquer de qualquer forma essa área de pastagem deles podemos voltar aqui mais tarde pegar mais ou indicar aos camponeses pra virem e trazerem mas é bom a gente levar alguns para criar e fornecimento de leite por enquanto podemos podemos fazer um truque também colocar uma fruta pra que eles sigam e aí quem sabe a gente consegue levá-los até o nosso agrupamento assim uma fruta uma fruta uma rada um cacho enfim e aí eles podem ser esse guia é quase um dia de viagem que eles vão ficar andando precisamos de todos ambição pode levar a desastre então por acaso alguém tem corda deixa eu ver seria bom né uma corda porque aí se a gente tirar a corda eu não tenho porque a corda é pesada não provavelmente na carroça pode ter a gente pode pegar alguns amarrar na carroça e ir levando eu tenho uma de 16 metros posso usar algum tipo quantas derem bastante quantas dá desculpa dá para levar a quantidade grande 3x6 em alimento fácil então vai botando vai amarrando elas na corda vai vamos levando sem pressa na elegância bastante paciência tem comida do caminho todo para eles mesmo é eles me matam eu rolo então para vocês só um segundo quem está fazendo a scout é o atila atila você começa a dar uma pequena volta pela região para tentar encontrar alguma coisa aí só um segundo gente eu já até fiz o crash peraí o cara caiu? ele caiu faz um tempinho quem? o lobby você puxa ele e fala quando ele entrar atila você está andando procurando coisas e tal sim quando de repente você percebe uma coisa tanto quanto fora de local sabe? estamos sim tipo você ouve um bode berrando mas você olha em volta e você não vê onde está esse bode estão olhando em volta procurando e tal até que você assim no ato assim meio que meio de fato em termos de fazer você olha para cima atila cara e você vê um bode preso no ar por uma teia gigantesca ufa é bem enrolado assim na teia e cara você começa a ver a teia se mexendo bode aranha eu estou perto pessoal eu estou distante como é que seria para avisar vocês estão à distância de um túnel escorrendo até você e cara lá em cima você vê uma aranha gigante eu grito pessoal tem uma aranha gigante aqui tome cuidado o saco meu machado o saco gritando lá lá longe sabe rola e se ativa isso vixi em Godelê você pode tentar acalmar essa aranha e domesticá-la talvez acho que era uma boa a gente criar ela infelizmente em Godelê o sistema e a aranha são vermes não animais é aracnídea não é uma merda mas a gente podia usar a seda dela para fazer roupas e outras coisas você é o primeiro agir Átila eu posso aguardar a ação porque eu não quero ir naquela teia ali não você pode você vai aguardar a ação para fazer o que exatamente para dar uma machadada nela é eu quero a preparação para dar uma machadada beleza ro você está distante e há um túnel de correr até onde o Átila veio você ouve ele falando gritando que tem uma aranha longe o que? o que? o time caiu no poço você viu o anão correndo na direção a vocês bem agora seria o Tarahel você está aqui você está aqui Alder? estou caiu não eu estou aqui eu vi uma o barulho caindo também o Calda aqui caiu beleza você vai correr está lá com o Tarahel? é vou até onde eu consigo correr mais ou menos até onde eu vou estar ok vai ficar aqui o Tarahel vai correndo em direção a vocês também Sangodalê sua vez Sangodalê se movimenta para ficar mais ou menos no meio volta aí volta e começa a contar uma história lembre-se das batalhas de Irlalafah eu invento esse nome mais tarde as aranhas gigantes se lutaram contra o povo de os crentes de Isidro e eles tiveram a força para lutar uso a história do Bardo para inspirar coragem opa beleza Niven sua vez vou espera aí está certinho esses quadrados vou andar e EVY só não pega no eu ainda não sei disso não a ZK acho que nunca não pegou e tentar o EVY no bicho eu acho que não pega porque ele é vermin cara se olha feio para a aranha aparentemente ela não nota o seu olhar ela tem muitos olhos assim sabe cheio de olhos em volta dela ela aparentemente não impressionada pelo seu olhar fez tem tantos olhos quanto ela impressionada é só cuidar para fazer ectalian 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 Eu vou vir até aqui e instalar para o Rô. Rô, o que é aquela coisa? Tá sacanagem. Vou parar aqui. Tamur, sua vez. Ok. Eu estava tentando achar onde que... Ligava lá tipo, eita. Olha a aranha. Poxa, até aqui no Chrome é sem transparência a aranha para mim. E cara, essa está com azar. Firefox está normal, cara. Go figurine. Tipo, eu só com os dois abertos aqui. No Chrome ela está com quadrado preto embaixo. No Firefox ela está perfeita. Eu estou escolhido, hein? Eu estou no Chrome e estou vendo ela se mexendo e tudo mais. Está normal aqui. Não, eu estou vendo o quadradinho dela, sabe? Preto. É, tem um quadrado preto embaixo dela. No Edge dá para ver o quadrado preto embaixo, mas ela se move. Aqui no Chrome está limpo. Não tem quadrado preto não. Está mexendo. Estou vendo a teia e ela mexendo normal. É, para mim está normal também. Eu tenho um passo. Eu vou atacar. Ah, pode ser ser um arqueiro. Esqueci. Eu vou aproveitar que ela está longe de mim, né? Fiquei aí. Ah, peraí. Não está a 9.5. Nossa. Cara, e você atira a sua flecha, mas a flecha bate na teia e fica grudada. A teia fica no arque, assim, basta... Bum. Pelo menos eu sei o que está. A flecha da aranha, ela vai andando lentamente aqui sobre a teia dela com aquela pata, uma atrás da outra, lentamente encarando vocês. Olha, é para você, Atila. E ela começa a formar a teia, assim, na parte dela com as mãozinhas, e dispara em você, uma rajada de teia. Nossa, ferro. Beleza. Eu te acerto com a teia, tá? Ah, é? Eu não lembro. Não tem chance de esquivar, não? Eu rolo contra a sua CA, né? Basicamente. Onde eu vejo minha... Cara, CA está onde? Olha, eu já sei, defesa. Eu sei que eles estão com defensa. Agora zoou a minha aranha. Agora ela ficou coita. Até agora eu estou abrindo. Aqui continua normal. Acho que é porque eu abri outra aba, aí ela zoou. Eu abri a aba da aranha. Eu abri a aba de São Godelê e está funcionando. Cara, você basicamente está preso nas teias dela, nem emaranhado, assim, sabe? Você está entangled. Se você marcar na sua ficha entangled, pode marcar lá na sua ficha, se você abrir as condições. Está tudo, tipo, emaranhado com as teias, assim. Onde é isso mesmo, cara? Abre a sua ficha, mas na pervina, abre a general, deve ter condições, né? Condições, esse é mais que não tem em gold. General, né? É em core? Tem core, defenders, defenses, ataques? É na primeira, é na primeira. É em cima do core. Se você for subindo o mouse, você vai achar os set conditions. Achei. Aí você clica nele e procura o Entangle. Deve estar... é o último da direita, no meu caso, mas deve mudar. Não, achei. Está para a ordem alfabética, tranquilo. Beleza. Sua vez, Alder. Você vê a aranha enchendo lá de teia. É, eu consigo correr até ele e soltar ou só correr mesmo? Se você consegue correr até ele, você vai andar... Eu acho que é o melhor que você anda, né? Se você é quase um setafits, você consegue chegar até lá, basicamente. E consigo tentar soltar ele com a espada? Nesse turno não, você correria tudo para chegar lá. Ah, então... Eu só vou até ele mesmo, então. Vou dar o que tudo vai chegar nele. Na próxima 30, você solta ele. Você vai correndo em relação a ele. Ô, Caio, a minha ação que eu estava preparado, eu posso usar ainda nesse turno? Então, não porque você preparou para se ela atacar sem você. Se ela for saltar em cima de você, bate sem você. Ela basicamente cuspiu... E é isso. Entendeu? Então eu não posso tentar me desvencilhar agora, né? Não, enquanto que você pode, você é o próximo, inclusive. É a sua vez. Beleza, qual é o teste que eu faço? Você pode fazer um teste, eu acho que de... Força. Escape Artist, ou força, ou tentar quebrar a teia. Se você tiver uma mão de uma mão só. A sua machada é de duas mãos ou uma mão só? Cara, aí é uma boa pergunta. Ele é um machado grande. É o Green Chex. É o Green Chex. Você não consegue usar com a mão só. Então você não consegue usar, atualmente está em Tangled. Não, eu faço força. Consegue sim. Pode fazer força, pode fazer força. Força, né? Cara, e você começa a fazer força para os seus braços e pernas assim, estica aí, que você fica com um peito. Fateia. Você está livre. Posso te marcar em Tangled. Pode, pode. Sua vez, ro. Descreve como você faz isso, Fael. Como é que o visual do seu ataque? Basicamente, ele faz, tipo, mexe as mãos meio que no formato de Rodouken e quando ele joga as mãos para frente, meio que uma rajada de ar vai em direção à aranha. Na minha cabeça, a rajada de ar é um onomatopeia gigante. Rô! 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 Mas eu disse o que ele fez. E ele acerta a aranha. É quando você está de toque? É quando você está de toque, é quando você está de qualquer forma, mas... Isso é normal. Isso é normal. Cara, aí ele jogou um vento forte na aranha, assim, lá. Segura na teia, mas o vento não forte, corta um pouco a pele dela, sabe? Tá, Arael, sua vez. Tá, Arael? A dona aranha subiu o que não farei. Oi, gente. Oi, André. É. Eu vou mover o Thayal até o Atila e soltar com a espada Ele já soltou Eu já estou solto Ah, foi mal, vou aí aqui A aranha ainda está na teia? Ainda está na teia, mas ela está ao alcance da espada Não está tão alta assim Então eu vou fazer assim, eu vou mover o Thayal para o próximo Perto dela, só que em vez de atacar a aranha Eu vou atacar a teia para fazer ela cair no chão Tentar quebrar a teia, beleza, beleza Então você vai indo em direção à teia e se faz golpe contra ela Tá bom Eu imagino que você vai evitar se aproximar da aranha, né? Essa brincadeira É, eu vou tentar evitar se aproximar dela Beleza Então pode enrolar com a espada Eita, meu Deus Quatro Ah, beleza Você consegue cortar um pedaço da teia Se você conseguir derrubar a aranha, você vai precisar cortar pelo menos mais uma vez Mas você consegue fazer um corte aqui A teia começa a se soltar Acho que quando ela está no chão, né? Você não consegue cortar, digamos assim, as estruturas totais dela num turno só Você tem pelo menos mais um corte para que você tenha que começar a derrubar a teia São Guadalhães, sua vez Não tem ninguém ferido Tem alguém ainda Não tem mais ninguém preso, né? Eu ando um pouquinho Eu posso ir preso Eu ando duas vezes E fico próximo aqui do bode Agora que você chega perto do bode, você percebe uma coisa sobre esse bode Ele é um pouco maior que os outros bodes Ele tem chifres muito mais alongados, muito mais grossos Talvez ele seja o alfa Achou o alfa Precisamos da vala Niven, sua vez Dá um passo aqui de ajuste Sacar o arco E fazer a única coisa que eu possa Enquanto esse inimigo É dar um tiro Pai, eu aprendi como resolve o problema da transparência E você atira com o seu arco e pega assim na bunda da aranha Tem uma flecha pregada lá, começa a queimar uma pequena gola de uma rosa Mas lá ainda está realmente bem Equitibian, sua vez Vou testar no Firefox Eu vou pegar um coco e jogar nela Vou jogar aqui Eu removo a quantidade de coco da tela Vou jogar o coco nela Não, esse é o coco que o pessoal tem, que ele pegou pra ele Então faz um ataque de toque Um ataque normal à distância Só que quando sai de toque Tá Beleza, aí você atira um coco lá na aranha E ele explode Qual o dano que ele causava? Então é um D6 de dano de fogo E ela duas vezes Pode rolar uma vez, dois D6, é mais fácil Rolo, o que? Dois D6 de dano Caramba E vocês veem ele lançar o coco assim O coco bate na aranha, assim, na cabeça dela Racha e explode Está ajudando A aranha Ela está altamente machucada Tamor, sua vez Meu Deus, seria útil Tipo, Alchemist de Fire é um D6 É que ele causa uma defesa, mas não torce um turno, não causa? É No próximo round, sim Uhum Mas não pegou fogo a teia, não, né? Não Ok Eu vou dar um rapid shot nele E você dispara duas flechas na aranha Pega em cheio, assim Dá uma perto da boca dela, sabe? Tem as pinças que ela está batendo E ela cai no chão E ela se distende da aranha Da telitomba no chão com tudo Você vê poeira E ela fica meio de pato-cabeça E com as patinhas mexendo, assim, uns instantes Até que ela para de piricar e para de se mexer Hum, hum, hum Muito bem Eu vou me aproximando e pego minha flecha Que tinha ficado preso na aranha É, tentar soltar a cabra Que está presa Beleza Vocês conseguem, sem muita dificuldade Mas ela está meio arisca, sabe? Por razões óbvias Espanhando, assim É bem capaz de ela cair no chão E ir para cima de vocês, sabe? Ela está muito arisca A gente acalmá-la Se você não anda olhando, é acalmá-la Se puder Está com um guidance aí Tente acalmar ela Alguém tem uma fruta? Vou desativar aqui o buff do O tango dele Por quê? O espiracoraj Por quê? Ah, eu ataco com a cabra Beleza Beleza Então tem uma cabra sendo solta aí Que o Luterael Principalmente começou a cortar a teia Mas ela está muito arisca Assim Ela é capaz de ela me puxar E ir para cima de vocês, sabe? Vocês vão acalmá-la? O tango dele O tango dele Pega uma fruta E tenta alimentar a cabra E fazer basicamente Uma Uma Diplomacia Beleza Pode rolar Diplomacia Por causa do combate Negócio assim Beleza, cara Você é um perigo com as cabras Aparentemente Você consegue acalmar a cabra Dar uma fruta para ela Se ela se espanhar Ela pode espanhar Ela come a fruta assim Enquanto as pessoas O Tarael E a pessoa aqui em volta Cortam as teias E colocam ela no chão E ela começa a descascar No chão E abaixa a cabeça Que estão de referência Para vocês Senão você percebe uma coisa Sobre esse bode Essa cabra Tipo Ele parece ser Muito mais inteligente Do que um animal Normalmente deveria ser Tipo Ele Faz um cumprimento Para vocês Ele baixou a cabeça Em sinal de irreverência Um animal Não faz isso Só se ele for treinado Para isso Quem teria treinado ela Parece ser um animal Ou alguma coisa Olha Você não vê nenhum traço De que ela foi domesticada E tal Sabe Mas que ela certamente Tem uma inteligência Fora do animal Ela tem Olha Olha Para a cabra Ele é o roubo Para ficar brinco Deixa eu me afastar Eu também me curvo E faço uma menção Assim de Juntos seremos mais fortes Ela Olha em volta De vocês Assim Tipo Aponta para a aranha E pisa no chão Assim Sai brava Para a aranha Isso aí Fim das aranhas Ela dá uma volta Aqui em volta de vocês E Ela meio que Olha em volta de vocês Assim Aponta para a aranha E aponta para a desla da Marta Sabe E pula Ah Acho que Ela É Que nós Matemos As outras aranhas No meio do mar Ah Tá Oh É Você Parece ruim Seu plano é muito bom Não é um foco Oh Qual direção Que o meu couro Não tinha visto Coisa Eu já saco Meu machado E falo Vambora Seu couro Notou justamente os bodes Foi esse pessoal Que vocês viram Foi a Só que Ela vai até a aranha Aqui Ela Pisa na aranha Assim Batendo na aranha Vira para vocês E pula Ela tenta pular Assim mais alto Do que a aranha Sabe Para as caras estão No alto No lugar mais alto E ela E ela Faz um E ela faz um E uma aranha Bem maior E ela Senta assim No chão Pula no chão E tenta ficar Em dois pezinhos Sabe Em pé E parece que Se chama Peter Parker Alguém aqui tem o cabelo Ruivo Para ser A Betty Jane Tomorra com você Obrigado Que isso Ruo Ruo Eu vou Ficar em pé Nos dois patas E Eu vou mandar o Corvo Eu vou me aproximar Dessa região Onde tem a aranha E eu vou tentar Rastrear se existe Movimento de outras aranhas Por esse lado Aqui O que o Bode Estava apontando Beleza Olha Tipo Você dá uma olhada Em volta E mesmo se você se embrenhe Na mata Mesmo pesado Você acha Que você não vai encontrar Nada Se você se embrenhar Mesmo Aí você não encontra Nenhuma teia Nada do tipo Você vai querer Se embrenhar Na mata Mesmo Pode demorar um tempo Sabe Gastar algumas horas Eu vou com ele Eu vou usar Survival Eu olho pro Bode E digo Bode Você tem certeza Que tem aranhas Por aí Ele ficar Normalmente em pé Né Sobre duas patas E O Bode Podia Guiar a gente Pra onde tiver Aranha Eu acho Que ele Tá falando De algum Algum A criatura Humanoide De duas patas Que é perigosa E manda nas aranhas Ah Faz um desenho No chão Com o cajado Que ele tem Esse Bode É muito mais Especial Do que o Bode O Bode Vem até aqui E pisa sobre isso Sabe Peraí Pai Isso aqui Ah Esse aqui É o Bode Aí o Bode Pega o casco Fundido dele E começa a desenhar Eita Meu Deus O Bode O Bode Desenha melhor Que eu falei O Bode O Bode Mas ele tem que ter Que meu personagem É Só não sabe Contar Né Ele desenha Aqui Né E Eu quero uma cor ruim Né Pra desenhar Não dá cor O Bode Não é muito bom Com cores Ele apenas Enxerga Preto e branco Esse Bode Claramente é do mesmo Tipo que os outros Ele é maior Que aqueles outros Bodes E ele parece que tem Ele é vermelho Mas isso é porque É diferente Mas ele parece ser Uma versão daqueles Bodes Ele também tem a pele Daquela mesma maneira Sabe Que os Bodes Com a pele Meia camuflada Mas ele parece ser muito inteligente Assim Pro Bode Com dois Olha eu acho Conhecimento do Polonar Ele é um fine Dishy Bode Que foi? Desculpa Que você falou Herbert Não ouvi? Conhecimento do Polonar Ele é um fine Dishy Bode Cara Não Ele não parece Que Detectar Magia Ele não deve ser Criatura mágica Não Sabe Não Só pra ver Se ele tem Alguma aura mágica Alguma coisa Assim Ele tomou um Awaken Recentemente Não tem Não Não A última A única coisa Que a gente sabe De certeza É que provavelmente Esse Bode É Daltônico Ele tá se camuflando De vermelho Na mata E desenha Verde no chão Verde Tipo Os elfos Que rolaram Que rolaram Em Preza Alta Sabem Que os animais Aqui nesse mundo Algumas vezes Eles vivem muito tempo Nem sempre A maioria deles Acaba morrendo Porque é predado E tal Mas os animais Que conseguem viver Muito tempo Aqui nesse mundo Acabam Deve ser quase humana Esse Bode De ser muito velho Para um Bode Muito velho E qual é a cultura local Sobre o consumo De um animal Que pode viver Tanto tempo E adquirir inteligência A gente que É a cultura local Agora Porque assim Me parece Me parece Móis protíso Comer esse bichinho Sabe Mas tipo Não são todos Os Bodes Que ficam assim Pode ser Que a maioria Dos Bodes Não vivem tanto Não consegue A gente vai Fazer um teste De QI Em todos os Bodes Para ver É tipo Star Trek Se for Se for Se for Se for Senciência A gente não come É igual Star Trek Não pode comer Se for Senciência Exatamente Isso é o raciocínio Eu começo A passar Uma apostila Para cada um Dos Bodes Para medir O que Que irá Barra Eles começam A comer A apostila Eu acho Que o Atila Fica reprovado É melhor Eu não Fazer isso Não Bem Vamos Eu vou Tentar Procurar Vestígios Dessa Criatura Depois Então Vocês Preferem Tentar Fazer isso Logo Tentar Levar O rebanho Ah Vamos ver Primeiro O que tem Ali embaixo Como a gente Está sendo sincero Uns com os outros Eu devo dizer Que eu sou Praticamente Inútil Contra Aracnídeos Isso é muito Específico Bastante Só com o do Aracnídeos Insetos Em geral E aracnídeos Por sua vez Eu tendo A ser Menos útil Com eles Do que O normal O bode Ele faz Outro desenho No chão Ele aponta Pro desenho Assim com a pata Dele E tenta apontar Pra ele Mas ele não consegue Porque ele não consegue Virar a pata Pra ele Mesmo Ele tenta Bé 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 Espera Esse bicho é grande Viu Daí ele aponta Pro outro bicho Bé Esse bicho tem cara Que ele desenhou E já tem mais cara De coisa Que eu consigo Funcionar bem Amor Você não consegue Logo abaixo Ali Se você percebeu Eu vou tentar Eu vou tentar Dar uma rastreada Nessa criatura Pra ver se Ela está Nesse hexágono Que a gente está Beleza Olha Tecnicamente Eles exploraram Esse hexágono Que vocês estão agora Se encontrar Nos só os bodes Então não Essa criatura Não está agora Vocês teriam que Ir pra o hexágono Que o bode Está indicando Pra vocês Se vocês quiserem Explorar Vamos Então vamos Seguir o bode O novo líder Assume o bode O bode Não vai Cara O bode Bé Ele Ele só aponta Eu viro pro Pro bode E aponto pra ele Digo Shura Bé Seu nome Sacanagem É É É É Não é da cultura De sangue Dela É por isso Que eu não Pensou nisso É Você está Dizendo Que Sangue É Você está Dizendo Que existe Uma cuca De salto alto Na floresta Bé Ele vai as cabeças Positivamente Porque É O senso Motivo De sangue Dela é baixo Vamos pra cá Então Ou pra cá Aí você vai seguindo Em direção Onde o bode Está apontando Segue o bode Assim Ele só disse O que eu vi Safado ele Está nem Ainda se arriscar Com a gente Eu mostrei Eu mostrei no mapa Onde fica a vila E disse para ele Levar a remunha Para lá Caramba Que difícil Acho que isso Não rola Aponta no mapa Para o bode Cai Em Tosh Light Você manda o cachorro Voltar para a cidade Vender seus itens Negociar com o vendedor E ele volta Vem Sabe que aqui Tem bode Essa região Vou marcar aqui Um bode Eu aponto Na direção Da vila E digo Tchua Tchua Almas Pô Nem o Rô Fala isso Sim Mas o Rô Tirou de 22 No teste Beleza Então vocês vão Para o X Que o bode Indicou para vocês É isso E é Visa Eu vou começar a tentar Arrastrear essa criatura Que existe Nas proximidades Beleza Vai ser divertido A gente pegou Uma quest passada Por um bode Oi Diga Fala Você está usando O fogo Eu for Para que exatamente A parte Que a gente já passou E não vê mais Vocês não estão vendo Tô vendo Eu só vejo Até aqui Por exemplo As coisas que você tinha colocado Para cá Eu acho que eu não vejo Mais direito Eles não veem mais Não Eu vejo Mas não está tão colorido Como o Mas ele fica assim Mesmo A ideia A gente não vê Realmente os ícones Que você colocou Nas coisas Por enquanto não Mas depois a gente vê O que eu faço Também tem uma configurada Depois eu vejo Como que eu resolvo Estou vendo Só o tronco E o bodinho É isso? Eu acho que tinha Mais coisa para cá Mas eu já É, tinha uma bandeirinha Vocês estão longe Mas Ah, eu resolvi Isso batendo os olhinhos Lá no outro jogo Ah, depois eu vejo Isso Eu não tenho A metodação Do que vocês estão vendo Que para mim é diferente A visão, sabe? A reposição Tem que ver Que eu resolvo Mas quanto é Eu vou pensar De um token Tá, legal Entendi Legal, legal Depois eu vejo Como eu resolvo isso Mas legal Interessante Beleza Bem Então vocês vão Seguir aquele X Lá Bem, vou começar pedindo Para o pessoal Rolarem um alto ou baixo E ver o que vai acontecer Com vocês aqui Nesse quadrado Enquanto isso Podem rolar Survivor Para procurar Pisces aqui Na criatura Todo mundo tem Pode rolar, tá? Todo mundo pode rolar Survivor Sou incapaz De fazer essas coisas Se o sangue dele Cai na areia Uma vez De se morre Caramba Caramba Beleza O sangue dele Tem que ser resgatado Rapaz Beleza Estou esperando o alto ou baixo Ele já foi Alto ou baixo Gente Todo mundo tem sobrevivência Eu sou o único Retardado Cara, este local Aqui Vocês encontram Algumas pedras Saindo do solo Aquelas pedregulhas Que saem do solo Automaticamente Aqueles Outcrop de pedra Mas eu falo Em português Aquelas pedras Que brotam No solo Então aqui Vocês podem Extrair recursos De pedra Se vocês quiserem Oi Estou ficando Com um papo Tão grande Disse aqui As linhas do ex Não estão batendo As linhas Tem que clicar no mapa Segura alto E puxar um pouquinho Só para cima Aí ele já ajeita Espera aí Na verdade Pronto Obrigado O mundo está em equilíbrio Obrigado Gente Deu um problema Vou precisar sair Mais cedo Desculpa Tranquilo Até a próxima Cadê as pedras Vou colocar isso aqui É uma pedra com runa Não tem runa na pedra Mas tem pedras aqui Nossa Pedra feia Rock Talvez Pistone Não achava legal Eu achei um planeta Vai planeta Pronto Caralho Que pedrona Nem sonhando Desse tamanho Mas tem pedras aqui Tem um pouco De pedra aqui Então se vocês quiserem Gastar duas horas Aqui Vocês conseguem Extrair Um de seis engudos Do chipstone E tem o suficiente Para fazer Um vez só Então tem pedra Para fazer Uma tentativa De extração Vocês querem Extrair Vocês vão gastar Umas duas horas Beleza Eu vou aproveitar E tentar ir rastreando Na região Então Quando eu estou catando pedras Para escolher mais Survivor Eu acho que foi o Tamor E o Ectilion E o Atila Vão procurar Vão procurar Coisas Então rola para mim Um desses seis Gude aí Pode ser você Herbert Pode rolar Então vocês conseguiram Três gude de pedra Bem Não está nem rolando Só vai rolar em cima O Fox Eu tenho uma dúvida Como que eu coloco Isso na tela Você tinha colocado Tudo como material É para dividir isso aí? É todo material Não Pode colocar tudo De uma vez Só Vou colocar Gude Não vou colocar A divisão não Fox Tamor Atila E Ectilion Vocês vão andando Rastreando E tal E vocês encontram No meio Dessa Dessa vegetação Toda aí Carcaça De um animal Enorme Semicomido Tipo O animal Que vocês encontram É bem grande Vocês encontram Um muro Ele parece estar preso De teias E foi chupado Ele está como Esse bicho Cara Ele Ah meu Deus Era chupacabra Cara Ele parece Pedi lacerado Por mordidas Quando você está Se preocupando Com uma coisa Brota outra Deixa eu mandar de novo Deixa eu mandar de novo Ele parece Que morreu E foi devorado Nessa ordem Ou ele morreu Porque foi devorado Cara Ele parece Que foi devorado E tipo A criatura que estava Devorando ele E parou de comer Por qualquer razão Talvez seja de barriga cheia Talvez no morto do bosto Parece que ele foi morto E parou de comer E que Tilion Eu consigo pensar Em outra pergunta Importante Quanto tempo tem isso Dez segundos É Eu posso fazer Heel Pode Você manda o seu corvo Para dar uma volta Por aí Ele levanta Dá uma volta Em volta Assim Em volta Cara Ele basicamente Encontrou Algumas células caídas Ele aponta E volta Para você A quantos metros Na média de distância Não é muito longe Alguns minutos de caminhada Daí Atila Cara Você já vê Algumas moscas A Karen está começando A ficar putrefata Já Então já faz Aí umas 12 horas Pelo menos Aquela hora Que você vai fazer o teste Você analisa De leitinho E percebe Que a criatura Parou de comer Porque chegou Um grupo de aventureiros Na área E ele está espreitando É Já tem Eu falo pro pessoal Que já tem um tempo Que ele está morto Ele pode estar sentindo Fome novamente Não a gente ficar dentro Vocês percebem também Que a criatura matou E arrastou Esse ogro Isso é aquele traço E arrasta enorme Assim E o corvo da Ketina Meio que mostra Alguma coisa De interesse Mais ouro Meu corvo Viu alguma coisa Mais à frente Vocês vão querer Dar uma olhada O rodo Diz que sim Eu gostei Da nota Do sangue Do delay Beleza Então vocês vão Seguir o caminho Do corvo O bico Do corvo E você Simbrenha Na mata A mata é bem fechada É difícil de entrar Mas vocês vão Passando com dificuldade Até que você chega Numa região Que aparentemente Deve ter Alguma nascente De água Alguma coisa Assim Tem um grande Lamaçal E você vê Uma pegada Gigantesca Impressa No Lamaçal E algumas árvores Caídas Alguma coisa Passou por aqui Atropelando Esse local E a pegada É muito grande É semelhante A pegada Que você encontra Naquela ilha Dos lagartos gigantes Ah caramba Percepção Para tentar Ver algo a mais Nesse Isso é muito Perigoso Estamos muito Perto Do acampamento Enquanto você Olha as pegadas Assim Você está Tipo olhando Para o chão Assim com atenção Eis que De repente A sua visão Ela é desviada Para a frente Para o mato Você vê O mato se mexendo Opa Eu aponto Ali 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 Ai Ai Oh E lá do mato Rodem um de 100 Para mim 100 Um de 100 Criaturas Um de 100 Rex É um de 100 Rex Só um de 100 Para mim 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 Para você Você já tem Mara muito 41 O que é 41 E lá do mato Uma coruja Bota se mexendo Assim Sabe Vocês estão Desesperados Vocês pegam As suas armas Se preparam Pior pode ser Arrastar caminho Eis que Alguma criatura Pula do meio Do mato Para clareir Onde vocês estão Vocês avistam Um terrível Monstro Coçando a cabeça Assim Piserável Eu quase Peguei um coco E joguei Ele vai pulando Assim Odeando vocês Assim Sabe Ele escala Nos ombros Do Ru 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 Ini Eles estão Conversando Essa foi a tabela Deletória Mais triste Que rolou Tanto mijo Se aparece Um macaco Ele Chega Eu Baixo O machado E fico Maticando Parece que ele Gostou De você Ru Macaco, você viu por acaso um aranha gigante ou um tiranossauro? O macaco fica sobre dois pés, levanta as mãozinhas pra cima e volta pro chão igual o macaco. O que isso significa? Significa que ele é só um macaco. Boa! É né, pra completar o achievement, eu dou uma banana pro macaco. Cara, o macaco escasca assim, come, joga a casca em você e vai embora. Eu fico rindo. Calma, ele ainda joga o teste de esquilo. Ah ok, pode rolar. Pode rolar, pode rolar. E esse foi ruim, ele jogou mesmo. Ele joga pra casca em você e pula de volta na elna e vai embora. Eu seguro o riso. Animal simpático, hein. Poxa, ele tenta chegar e aparecer pra ser macaco de novo, cara. Eu sou o melhor compadre. É, eu senti até um clima entre vocês. Será que ele vai escrever, mandar notícias? Salve. Salve. Tipo, neste quadrado vocês não encontraram nada. Apenas, digamos assim, vestígios de que aquela criatura gigante esteve por aqui e comeu um ogro. Dá pra os nossos rastreadores saberem pra onde foi essa criatura gigante pra gente evitar ir pelo mesmo caminho? Dá. Provavelmente pelas árvores que ele fez, ele veio pra cá. O caminho que ele fez entre árvores. São Godelê está curioso. O Ro desenha no chão de novo o desenho. O cabrito, o cavalinho desenhou no chão. Aquele lagarto gigante com um salto alto e a cabra do lado. Pequenininha. Então, São Godelê pode convencer as cabras que é mais seguro no nosso acampamento. É uma boa ideia, uma boa taxa. Eu não sei se é mais seguro. Não, segurança é uma questão filosófica. A gente convence as cabras que é mais seguro lá em troca de um abatimento semanal de cabras, alguma coisa assim. Ah, você vai falar isso? Antes disso... É... Amigos... É... Nós sabíamos da existência de orcs na região. É o segundo ogro que nós avistamos. De onde vem esses ogros? Oh... E eu estava preocupado que também tivesse esses lagartos gigantes. A gente sabia que existia numa ilha aqui próximo e supostamente bem mais ao sul. Mas não aqui na floresta do lado do acampamento. Oh... É... Lagartos gigantes é ruim. Orcs é ruim. O ugros é ruim. Essencialmente o que a gente está encontrando é ruim, exceto os voids. São Godelê disse que a gente devia ter feito um... Revistado os quadrados próximos do acampamento primeiro. É... Faz mais sentido. Eu acho que a gente está longe. Então vamos voltar... Tentar voltar com as cabras? Com as cabras. Vamos... Vamos seguir as aranhas. Mas... Vamos terminar o negócio do bode lá primeiro. É... A gente pegou a caixa do bode. Suposta! É... Então... O... O bode disse para a gente vir para cá. Só que daqui a gente não achou nenhum vestígio. Para onde supostamente estaria essa criatura das aranhas? A gente sabe que existe como se fosse um... Um T-rex. Foi para esse outro. Gente, olha a inteligência. E o que garante quer que esse bode aí não está sentindo aí? Não quer que a gente borra? Olha a inteligência. Ah... O bode pode ser carnívoro. Como é que eu rolo um teste assim, solto? Isso mesmo. É o bonequinho. Tem que ir lá na ficha para que eu decidi não coloquei. Cara... Deve tirar 20. O bode... O bode não precisava, né? Para rolar o teste. Não... Ahn... O bode estava falando dele. Cara... Cátila... Você acha que não é um dinossauro. É uma aranha vestida de dinossauro fantasiada. Estão terrorizando a situação. Eu acho que a gente pode caçar ele. Já o Sagodele, o Rho também, inclusive. E o Ectilion percebe que vocês deduziram que tinha uma aranha. Não tinha uma aranha. Era o dinossauro que o bode estava se referindo. Uma coisa grande e nípede. Na hora que o bode... O Rho aponta para o desenho que ele acabou de fazer. Rho... Nunca tive uma aranha. Porque vocês mataram a aranha, vocês conseguiam matar o dinossauro. Entendeu? É o... Gente, que salto de cognição que esse bode fez. É... É... Não... Eu só estou pensando... Eu só estou pensando aqui, ó. É tipo... A gente estava no meio do nada. Achou um bode. Aí o bode disse... Ah, vai ali matar um bicho. Aí tá lá... Quest de level 20. Não sei se é pior você... A gente seguiu o que o bode falou, gente. Fala sério. A gente amarra esse bode e leva ele. Quer dizer... Conduzir esse bode para o nosso acampamento. Bom... Ele... Basicamente... É tão inteligente quanto o capitão do navio. Não é? Que maldade. É que vocês são guerreiros poderosos. Vocês acabaram com a aranha que dão aqui a fazer ele de jantar. Vocês podem matar aquele lagarto grande. Como é que vocês podem? Não. Ainda não. Acho que não. Ou... Ele na verdade é o mestre da manipulação. Estava tentando se livrar da gente. Sabia que ele queria comer a raça dela. Uma boa... Eu acho que é por aí. Aquele bode é mal. É baphomet. Ok. Vamos fazer uma revolução dos porcos com esses bodes, vamos. Vamos... Explorando esses X mais próximos do acampamento, vamos. Então. Pode ser também. A gente não pode deixar esses bodes. Mas aí como é que a gente vai levar os bodes, né? É... A gente... A gente pode voltar. Tentar achar os bodes. Com o Vicenis ano seguinte. Que vai dar certo. Vocês estão trazendo um bode de bodes já. Ah, vocês estão trazendo os bodes na corda? Verdade, né? Rola três exercícios de comida aí, por favor. Esqueci esse detalhe. Pode rolar aí. Rolar o quê? Três exercícios de comida dos bodes que vocês estão levando. Esqueci esse detalhe. Rola aí, sanguador. Como é que rola? Ah, o sanguador é que rola, né? Pode ser. Já rolei. Achei que foi assim. Eita, rolei bem. O nível rolou. Pode ser o nível lá. Então, quinze de comidas. Pode colocar aí pra desbodes. Não coloca não. Não precisa. Mas tem bastante de bode que vocês alimentarem aí. É, mas a gente tem que lembrar que tem que ter bode pra procriar lá. Sim, sim, sim. Calma, gente. Calma, gente. A ideia é procriar, inicialmente. A gente tem que voltar e trazer comida. O pessoal tá com fome lá. Não, sim. Agora. Tem que voltar agora. Antes que escureça. Agora. devia ser mais ou menos no meio dia. Mais ou menos. Tá bom. Voltar pelos quadrados. Ele volta por quadrados diferentes. Aí é... É. Vocês vão explorar os quadrados ou só passar por eles? É. Volta explorando. Volta explorando. Beleza. Vocês tem survival todo mundo, né? Tem, tem. Beleza. Não é tão difícil pra se perder assim. Mas rola os survival pra mim, por favor. É. A gente pode se guiar pelo rio, né? O rio é uma boa... É que agora vocês estão longe do rio, sabe? Quando eu tava no rio, não tinha como se perder. Ó. Não duvido da minha capacidade. Deu certo. Merda. Caramba. 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 O rio aí. Caramba. O rio. A IRP, beleza. Vamos dizer que é seguro, a IRP aqui ó. Chegando... Aí. Foi pro lado oposto ao... Espero que ele não vá pro Exxon X2 Tiranossau. Exatamente, esse é o problema. Não adianta, pode todo mundo jogar, vai dar baixo. Toda gente pode jogar ainda. Keep forgetting lost or avoid natural hazards. Esse é 15. E se perderam basicamente. Eu vou começar a gritar. Beleza, eu vou mandar vocês aleatoriamente pra um Exxon. Eu só não vou colocar vocês ali com o Recon de Tiranossauro, que eu acho que vocês saberiam como vocês não estão indo pra lá. Não, vai ser aleatório. A gente ia evitar aquelas árvores, lembra? Só que você pode não ter dado a volta pra outro caminho, sabe? Então é um D6, começa no bode e vai descendo no sentido horário. Quatro. De graça. Um, dois, três, quatro. Fodeu! De graça aí, velho. Não, mas o bicho foi pra esse, né? Aqui do lado. É verdade, é verdade. Tinha razão. Cara, eles se movem. Eles começam a andar pela floresta achando que estão voltando pra vir a ser uma cidade. Agora são duas da tarde. E vocês estão crentes e estão chegando em V1. São crentes que estão indo pra lá. Até que vocês estão nação da volta, da volta, da volta. Começam a perceber que talvez estejam perdidos, sabe? Talvez tenham virado na árvore errada. Rola uma de 100 aí pessoal do chat. Rola dois de uma vez. Daí eu já vejo... Já vejo se vai ter quanto aleatório, né? O que tem nessa área? 1, 2, 6, 3. São Godelê. Peço ajuda aos espíritos. São antigos espíritos do mal. As formas. Não, do mal não. Você quer sair daqui ou não quer? Um rapaz. Sair vivo, né? Beleza. Sessenta e seis. Sessenta e seis. Nossa, sessenta e seis. Seiscentos e sessenta e seis. Quase o número da besta aí. Caiu, eu uso do pessoal. Não uso o meu não. Tá, peraí. Rolou vários. Eu tô perdido. Qual que é o Augustelos aqui? O Augustelos é o 41. Ele pediu alta. E do Radamel é 5. Ele pediu alta também. Não, não era macaco. O primeiro não importa. O primeiro não importa muito não. O primeiro é o que tem aqui. O segundo é o que o aleatório teve. Beleza. Cinquenta e cinco. É isso, né? Cinco. No Augustelos. No Augustelos é o 41. É o 41. Beleza. Cara, nesse local aqui tem muita madeira boa, sabe? É uma região com a madeira boa que serve pra gente fazer móveis e tudo mais. Vocês conseguem te retirar aqui uma vez só, cara? Que azar. Dá pra tirar um recurso de madeira daqui. O recurso de madeira é um D6, né? Então dá pra tirar um recurso de madeira daqui depois. Fora isso. Isso eu vou rolar em eu mesmo. Enquanto vocês exploravam aqui e tal, vocês se depararam com... Outro pod. E outro aqui. Deixa eu colocar vocês aqui no mapa. Agora é uma cabra. Vocês estão no meio de uma... Eles vão caminhando, 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 caminhando. Ficam meio perdidos assim, chegam numa encruzilhada. Vocês percebem que as árvores aqui são muito boas. São aquelas árvores que vale a pena parar pra cortar. O Alder, ele voltou pra ficar com a carruagem, tá? Vocês estão no conto das carruagens? Tem que montar aqui, tá? Mais uma pra trás, afastada de vocês. E eu vou pedir pra vocês rolarem pra mim... Deixa eu ver quantos... Deixa eu ver... Pode rolar dois D6 pra mim, que vocês estão no cover. Qualquer um. É pra tirar baixo? Ah, pode ser alto. Alto é bom. Foi oito, né? Ah, eu rolei errado. Pera aí, rolei errado. Não, já foi. Tem um oito ali em cima. Cara, enquanto vocês estão andando, aí vocês ouvem barulhos da mata, assim, sabe? Alguma coisa se mexendo na mata. Nessa direção aqui. Corvo. Tipo, eles estão dentro da árvore. Você vai mandar o corvo se enfiar no meio da árvore? Da árvore? É uma passinha. Vai lá, dá. Vai lá, dá. O mais seguro possível. Se o mais seguro for não ver nada, beleza. Eu vou pedir pra coruja ir por cima, né? Sobre levar o local. Por cima vocês não veem nada. Mas, tipo, não dá tempo. Quando vocês mandam alguma coisa, algo pulou ali fora já. Na verdade, pra cá vocês. Estou separando a criatura. Essa aqui só. Foram quantos mesmo? Vocês solaram? Foram... Oito. Oito. E do meio das árvores vocês veem algumas criaturas emergindo, assim, sabe? Fazendo um... Estando um ruído. Uuuuhhhhhh... Puta merda. Brains. Rou. Rou. Rou, cara. Vem. Eu saco o machado, viu? Vou puxar a bastarda. O mesmo que eu falei que valia pra insetos em geral, valia pra mortos deles também. Você é útil pra alguma coisa? Caraca. Em geral, se tensa, eu consigo ser mais útil. Fique... Eu falo pro Niven. Fica atrás de mim, Niven. Eu protegei. Será útil quanto o God. Pode rolar a iniciativa. Eu fiquei muito pasmo com o... Os... Os... Os zumbis. Vocês percebem que eles usam roupas parecidas com as roupas dos zumbis que eles inventaram na vila, sabe? Provavelmente são moradores, ou eram moradores. Os zumbis que foram infectados pelas cinzas e agora vagam pela floresta. Inscreva-se. Cirozinho. Escilada, B. Beleza. Primeiro a gir... Opa, o que eu fiz aqui? Primeiro a gir é o Atila. É... Dá pra dar um charge aqui? dá, provavelmente isso, adoro o charge, vai lá vocês veem o Atila correndo direção aos zumbis com seu machado na mão e gritando já estamos mortos eles respondem morram, a morte verdadeira responde, esses daí são inteligentes? não, não respondem não com o charge é mais dois de ataque, né não sei mais dois no ataque, menos dois no SEA então, deu 26 cara, se você chegar aqui, você decapita o zumbi você chega aqui e bate com seu machado na cabeça a cabeça vai para um lado e vai para o outro Atila, não vá sozinho zumbi 3 ele vai andando até você Atila, uoooooo ele chega até aqui nossa, vai ser rodeado, né sangro do Lê, sua vez ué ele é devagar, você consegue chegar até você ah, legal sangro do Lê se aproxima nós já temos uma história lutando contra os mortos as cinzas não nos deterão conto do contador de histórias expirar coragem você tem inspirado pelas palavras do sangro de Lê e sua espiritismo enfrentando mortos vivos expirar coragem dá o que para a gente, assim, que é prático? mais um no ataque e mais um no dano show Boa Niven, sua vez você pode chegar na ficha tem uma parte buffing aí você bota select one e bota spire gold e já bota automática vocês conseguem ver onde eu clico? aqui no zumbi 2 que não tá você tem que clicar e segurar para aparecer alguma coisa então não passa nada ok beleza, agora foi que isso dá no máximo numa criatura com RB uau que gostoso e você atira a sua flecha assim e você atravessa o braço dela com a flecha você percebe que a carne dela é muito mole de maneira que ela consegue de certa forma absorver o seu dano mas ainda assim você fez um belo estrago Uau 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 Você tá dando tipo vento mesmo? tipo uau é... bludgeoning bludgeoning cara eles tem RD mas 12 é o suficiente para matar ele de qualquer forma uau cara e você chega com daquele rodouquinho de vento assim tipo é um papo tão forte assim cara que você quebra a costela do gumbi ele cai no chão assim uau 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 Equitilianço, sua vez. Eu vim pra cá e... E é isso que eu faço pra fazer. Zumbi 2. Quem que é o 2? O 2 tá aqui, né? Cara, o 2... Ele dá uma investida contra você, Ro. Corre em sua direção e te bate com uma pancada. Acho que eu te peguei, quantos você acha? Ah, 18 eu acho. Cara, ele te bate forte, assim, uma pancada forte no lado do seu peito. Causa 5 de dano. Esse Ro foi sofrido, eu senti. Foi um Ro de dor. Esse aqui não tem como dar charge, porque tem uma árbit dele. Então ele só anda. Chega aqui e para. Camponês 4, mesma coisa. Não tem como dar charge, porque tem uma árbit dele. Então ele só dá a volta. Chega aqui e para. Amor, sua vez. Fox? Tô pensando, tô pensando. Tô pensando, tô pensando. Ah. Ok. Eu... Puxo... Um... Ah, tem um aqui, né? Tem um, né? São muitos. Tá. Vou tentar pegar esse daqui do canto. Eu ando em direção a ele. Então ele tem 35 de movimento. Então ele consegue chegar ali. Ó. É... Eu vou pegar... Um machadinho. E eu vou bater com o machado na cara dele. Mas eu vou bater defensivamente. Você saca o machado. Coloca a mão na frente assim, sabe? Antes de pegar e te bate com o machado. Quando você cola a mão na frente. Ok. Eu não sei se consigo segurar com duas mãos. Mas vá lá. Ah, não. E você... Boa. Esfere um corte forte com o seu machado. Enfia na carne dele. Faz um belo rasgo assim. No peito dele. Você vê caindo... Ah, um pedaço de carne putra no chão. Com alguns velhos tentando comer a carne dele. Ele ainda tá em pé. Zumbi 7. Tá lá no fim do mundo. Ele apenas anda. Chega até aqui. Zumbi 5. Zumbi 5... Infelizmente tá paro ao alcance dele. Então ele só pode andar. Então ele anda até aqui. Zumbi 8 tá morto. Oi? Não, continua. Desculpa. Zumbi 1. Zumbi 1. Morreu. De co-round. Átila a sua vez. Você agiu ou você mandou ele? Agiu. Você deu isso por coragem. Verdade, verdade. É... Átila você tá cercado por zumbis. Mas não tem como sair não? Pode. Pode andar. Tem que só que tá usado a oportunidade. Vem se você faz uma ação de retirada. Você pode... Bate aí e dá um par de ajuste. É, boa. Caraca, eu tô cercadão aqui. Cara, eu vou... Vou bater nesse 4 que tá de frente pra mim aqui, ó. No 4 ou no 8? No 4 ou no 8? No 4 é o de cima. Esse é o 8. Não, no 4 é esse. Ah, esse é o 8? Tá vivo? Esse é o 8. Tá vivo. Ah, é nele mesmo. Desce da machada. O seu machado... E desce em direção ao zumbi 8. Cara, aí você corta ele no meio, assim. Rasgando, assim. Assim, fica o machado lá, mais ou menos na altura do umbigo dele. E cai ele pra trás, assim, metade do corpo pra cada lado. Ahhhh. Completamente morto. E você ajusta pra trás. Subi 3. 3 morreu. Sanguldele, sua vez. Sanguldele, continua a sua história. Depois que nós derrotamos a poderosa Ghoul, líder da cidade, nós conseguimos fazer a maldição. E aí, saca a sua peixeira e se aproxima do zumbi que tá atacando Ghoul e ataca ele. Eu abri a ficha pra organizar o ataque. Sim. Você pode ficar em ofensa na sua ficha. É, não. Eu sei. É porque eu errei, mas... E você chega aqui e enfia a sua foice, assim, a lateral do zumbi. Ahhhh. Você teria perforado um pulmão dele, algo do tipo, se ele já tivesse um. Mas ele cai no chão desmaiado. Desmaiado não. Um corpo incapacitado. Nível. Eu vou caminhar aqui pro lado procurando uma linha de tiro limpa. E atirar nesse aqui que ainda não tá... Ainda não tá com ninguém. Beleza. Caralho. Mas... É hora queira o elfico mesmo isso aí. Esse é um elfico legítimo. E você dá um tiro e acerta novamente nele e atravessa a perna dessa vez. Mas eu dou um tiro no joelho, cara. Paf. Eeeh. Meio que quase que tropeça, assim, sabe? Sobre o próprio peso. Ho. Sua vez. Ho. Descreva a sua cena. Se acertou... Tipo... Ele meio que fez a mesma situação que ele faz quando ele... O mesmo movimento que ele faz quando ele faz com o ataque com o blast dele. Só que, tipo, dessa vez ele fez, tipo, um arco com a mão. Como se fosse uma espada. Tipo, de baixo pra cima. E disso saiu uma rajada de vida bastante forte e focada. O dano é cortante dessa vez ou continua sendo contisão? Continua, continua. É o mesmo blast. Vem. Conforme você matou ele com 14 danos ali. Mesmo que a minha ARD... Não tem muito o que fazer. E, cara, você corta o zumbi em dois. Corta não. Você bota pra que tá forte nele. Quebra a... A cara vir com uma dele ali e cai no chão. Se você mexer. Ho. Zumbi 6. Zumbi 6. Dá um passe de ajuste e ataca você, Atila. Ho. 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 Pula pro lado e esquiva dele. Ferra feio. Ho. Fiquitilhando, sua vez. Pra cair... Você ataca a bastarda. Você entra aí, levanta sua espada bastarda. E, rapaz, acho que você errou o zumbi. Ha, ha, ha. Cara, não é que você errou o zumbi. É que por um breve instante você ia bater na cabeça dele e cortar fora. Mas ele bancou assim, aaaah, puf. E a mancar e abaixou a cabeça. As patas passaram por cima, assim, dele. Se eu não gostar, ele não deu nenhum bluff. Mais um, cara. Mais um. Não ajuda muito. Mais um. Vamos ver se esse aqui já morreu. Cair de dizer onze. Se você queira saber. Isso aqui já morreu. Os zumbi quatro ataca você, Tammur. Oh, cara. Teres, te pega? Não. Sua vez. Aproveita e desconta Eu dei um passinho pra trás Depois Isso bate com o seu machadinho Mesmo ponto de antes, você corta ele, quebra a carne dele Ele cai no chão Inconsciente, morto, destruído Camponês, 7 morreu 5 tá vivo O 5 vai atacar você Ectilion que tá aqui atrás Ele devia aparecer pra você Mancando Tirar uma pancada 17 de pega Não, é 18 Cara, e ele bate com violência Ele bate na sua armadura Você sente o impacto, mas toda a parte nociva Absurda pela sua armadura Ele vai deslizando assim com a mão dele Aqueles dedos dele Vem lameados Você gosta de ferir a sua carne Átila, sua vez É, esse aqui de estar de frente pra mim Eu vou dar um Um ataque poderoso Você levanta seu machado com fúria E desce em cima do zumbi E divide ele em dois novamente Muito bem Feio Morra, criatura Sem modelo é sua vez Eu gasto mais uma rodada de histórias Nossa vitória Segurada pelas próprias palavras de risco E venho pra cá E ataco esse Próxima Ectulian Que Ectulian? Ectilian É isso, não é? Ectilian Ectelian 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 E errei Ih, você vai batendo zumbi, cara Mas você até bate Mas você bate uma parte Que o zumbi é muito mole a carne Assim, você bate E volta Parece que tem uma geleia Niven, sua vez Agora que tá todo mundo atirando Tá todo mundo perto do bicho Eu Tem como prestar ajuda com o tiro Ou isso é só no Starfinder? Acho que aqui não tem como fazer isso não Ele tá já sentindo Ele tá aqui, não dá pra dar uma flechada? Dá, mas Vocês estão em melee com ele E acho que se eu dar um tiro Nas costas de um de vocês é Ah, tem Na verdade isso não tem, né? Na verdade É só você tem pernas pra errar, só Pra não acerto Eu não sei se ele tem É tipo, alguma house boa É, não existisse Vou tentar dar um ataquezinho dele Básico É, porque se acertar ele pode morrer É, como se é baixo Aí Cara, se acerta uma flechada nele Mas tipo, você acerta numa parte do corpo dele Que é muito boa Na barriga dele, sabe? A flecha bate na barriga e cai no chão Você vai conseguir perfurar a carne Ah, vai dando muito dano pra bruxo mesmo Oh, sua vez Oh, mas valeu, acertou ele É, já Caralho E você reparte ele em dois com a sua airblade Tipo Você joga ele pra trás, cara Você bate com a sua espada de ar Assim, tipo Daquele facão pra cima, sabe? Tipo E você manda ele pra trás Com muita força, assim, sabe? Porque ele bate na árvore E para ele mexer assim Ah, fica empalado na árvore Você pode ter o golpe do Gaia Do Mortal Kombat Do Street Fighter, cara Você dá o Hadouken Quando é o Blast Que o facão do Gaia Quando é o Eu gira uma cambalhota, né? É o golpe de LED Estão todos bem? Alguém apoiou nessa luta? Eu não O Rô foi ferido Vou avaliar Como é que o Rô tá Se ele tá muito ferido ou não Pode rolar um rio Peraí Acho que eu Ah, sim Ah, Niran A pancada que ele levou Foi bem feia Tipo Se fosse você Você estaria triste Bem triste Mas Ele é muito parrudo, cara Ele é muito parrudo Tipo Ele provavelmente aguenta Várias pancadas dela Sem começar a se preocupar Se ferir Pra ele foi ser oficial Mas em você Seria uma pancada Quase letal Digamos assim Rô, você sabe pescar? Rô Nossa O Dador está piando no Rô E fala Ah, lá Vou estar novo Bem Eles são os zumbis De De Dador Vai que ele tem alguma coisa no bolso Vou catar minhas flechas, né? Vou dar um procurar neles aí Eu acho que eu posso jogar um percept aqui pra saber se pode ter mais vindo aí Pode, pode sim Se nós rastrearmos o caminho que eles fizeram, nós conseguiremos voltar à cidade Eles podem estar perdidos aí há muito tempo, mas funciona Eles estão perdidos igual a gente, né? Vou parar Ah, peraí Como assim? Nós estamos perdidos Parece que estão andando em circo Ah, sim É Eu não queria dizer não Mas a gente está andando em direção às montanhas Em direção ao oceano Eu acho Acho que é absurdo, eu confiei em vocês Bom, eu segui o Tamor Ops, o mapa estava de cabeça para baixo Foi mal Vocês encontram Na algebra de um desses zumbis aí Uma adaga mais um Mais um, desculpa Masterwork Mais um não Masterwork Fora isso, não tem mais nada de mais Tá bom Vocês encontram um pouco de comida estragada e tal Vocês podem precisar trocar um sapato Podem pegar uma safada dos zumbis Mas nada que chegue muita atenção É, eu limpo o meu machado aí Oi? Pessoal, tem algum lugar onde desanota um loot aqui? Não, sei Acho que não E se vocês quiserem usar agora, provavelmente Quando subirem de nível, vocês vão ter dinheiro padrão Eu acho Provavelmente Vamos seguir, então Beleza Vamos tentar encontrar o caminho certo Ah, esse local tem pedra, se eu não me engano Não, tem madeira Vocês vão querer pegar madeira? Ó, agora são quatro da tarde Vocês pegarem madeira, viram seis da tarde E começa a escurecer Eu não quero Tá perigoso já Eu não acho melhor passar a noite aqui não É, se eles não tivessem perdido Beleza Vocês querem tentar em qual direção? Em direção a cidade? A gente faz mais uma rodada de survival? Como é que faz? Sim Vocês conseguem enxergar Você fala pra mim onde vocês estão querendo ir primeiro Antes de mais nada A gente ia pegar o bode, né? Mas acho que vai ficar meio tarde Aliás, a gente quer me mandar o seguinte Rolem em survival Se vocês passarem no survival eu digo onde vocês estão E aí vocês conseguem dar pra dar o certo Se vocês falarem errado vocês vão pra um caminho aleatório Tá Beleza? Podem falar o survival, gente? Ufa Finalmente Beleza Atila, você consegue identificar onde vocês estão? A vila fica nessa direção Porém, você sabe que vocês imaginam, né? Pra vocês fazerem uma projeção De quadrado aqui ao lado É o quadrado onde vocês tinham tecnicamente, né? Imaginado que tinha a criatura grande O grande lagarto trovão Bem, eu sugiro a gente Vir até aqui Tenho certeza O Samuel Delay acalma ela Fazer O Samuel Delay é doméstico de Rex Se vocês voltam pra vila Não tá no T-Rex Olha, Samuel Delay Eu acredito no seu potencial, cara Eu acho que você consegue domar o Rex Eu também concordo com ele Eu também concordo com ele É É Da primeira vez não deu muito certo Aí o flashback da primeira sessão A segunda vez nunca falha Ah, que a primeira vez vocês estavam no nível 1 também Agora vocês já estão no nível 2 É É E agora é mais um ponto de gravação Ah, sim Com certeza Tem um ponto, né? Nossa Bem, vocês preferem Que a gente, por exemplo Explore Volte explorando caminho novo Com risco de cair um T-Rex Ou voltar pro caminho seguro E depois ir Depois volta um Max E depois Aí Esse daqui a gente não explorou também Né? Esses 4 daqui Rô Se a gente voltar A gente vai ter que acampar lá Nos bode Vocês são os especialistas Mas Vai acabar anoiteçando A gente vai ter que acampar nos bode Não necessariamente A gente Se voltar Vai ser 6 horas Aí depois 8 10 E daqui A gente pode decidir E 10 da noite Não é Não é noite mais Depende Vocês são os especialistas Em floresta Eu Não É Eu acho que nós devemos Voltar ao mais rápido possível Temos que garantir a comida Das pessoas E depois precisamos Explorar novamente É porque como estamos muito próximo Ao acampamento Talvez seja melhor A gente tentar Ir pela noite mesmo Eu acho que a gente Carro de perder As cabrinhas Tudo bem Enxergar de noite A maioria de nós Enxerga É verdade Né? Vocês estão com a carroça Eu enxergo bem a noite Vocês estão com a carroça E vários bodes Sendo arrastados juntos Né? Vocês estão realmente Bola up o T-Rex Cara Pode pensar que É uma comitiva de bodes Sendo arrastados O de vocês É verdade E eu já assisti Eu já joguei Dino Crisis E a primeira cena É um bode Sendo comido O T-Rex E o T-Rex E o T-Rex É um bode Em cima da árvore Dos cocos Quando ele morder o bode Explode todos os cocos É uma boa ideia também Ai, que isso vai agrar o T-Rex Mas quando eu perguntei Se vocês sabiam Se dava a reação em cadeia Na explosão de cocos Foi um não Nossa Fala grego Ah, você fala muito difícil É um Reação em cadeia É tipo Levar todos Para ser aprisionados Não, é tipo Um e explodindo o outro Ah E, Caio Você disse que era Duas horas Para explorar um X Na verdade, né Mas a gente só Nesse daqui Não vai explorar A gente só vai Pisar nele E pular para o próximo Dá para fazer E quando você está Num X que você não conhece Você tem que explorar Ele abençoadamente O que você já conhece É mais fácil, sabe É porque Esse Aí é mais rápido O carinho aqui A gente já fez A gente já viu A gente já viu Esses Dois de cima Nenhum desses Explorou É, vamos fazer isso Nenhum desses Explorou Agora eu vou pedir Para vocês Falar de survival De novo Isso é uma hora São cinco horas Agora E aí vocês falham E a gente volta Exatamente pelo mesmo lugar Que a gente veio A gente fala e morre Tamoro Você sabe perfeitamente Reconhece o caminho Você até encontra Inclusive Você errou Da outra vez Você virou Para o lado errado Ah Foi aqui Que eu virei Errado Você sabe Perfeitamente Que você está Foi aqui Que eu perdi O retorno A placa Estava apagada A gente acha A placa Assim escrita Civilização Perigo Extremo Aí foi Para o lado Perigo Beleza Então Vocês sabem Não perfeitamente Vocês estão Vocês vão Para o lado Agora Vamos tentar Um caminho Novo Agora são Cinco da tarde As seis Começa a se crescer Peraí Vamos pegar Os bods Logo A gente já tem Os bods Gente Como é A gente está Seguindo Nas carroças Amarrados Os bods Os bods Ah Ah é Sim É Não É É É Deixa eu enxergar Então Parte o Aldeia Não tenho Carcaça Para ficar Dormindo na floresta Não Pelo amor de Deus Beleza Vocês atravessam Aqui Agora O pessoal do chat Por favor Me role Pode rolar Três é cem Para mim Eu uso Eu uso Os três Pode ser que eu não use Todos Porque você pode Se quiser Enquanto aleatório Mas se rolar Enquanto aleatório Eu uso três Porque assim Eu ia para ver Se tem Enquanto aleatório Um para ver O que tem na região E um para ver Se tem enquanto aleatório E um para ver O que é enquanto aleatório Basicamente O Celso Rolou 59 O Dark Wolf Rolou 34 E o Radarmão Rolou 50 59 34 E 50 Então Ó Vocês estão Cara No que parece ser Uma trilha de caça Tá cheio de animais Aqui de caça Sabe Cheio 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 Então Cervos Não são animais Que vocês criam Normalmente São animais Para serem caçados Mesmo O que é Servo em inglês É Deer Servo Deer My deer My deer Deer Cara Vocês podem Gastar aqui Todo dia Extrair Um desses De alimentos Aqui Para a gente Ficar à vontade Aqui A cada dia Que vocês Passarem Um desses Desculpa A cada dia Vocês passarem Vocês extraem Dois desses De alimentos É um lugar Farto Em alimentação Praticamente É fonte de Alimento Renovável Digamos assim Gente Essa vila Ela fica Com a cidade Porém O problema É disso É que Atrai Muito Predador Então Sim É que o Terratório Aqui É quase Sempre Que tem E qual Foi o último Valor Que falou O último Foi 50 50 Quer ver Que 50 É macaco De novo Não Muitos Predadores Vivem Nessa Região Macaco Mas são Muitos Aí são Muitos Macacos É um Gorila Né É por isso Que o T-Rex Não sai Daí Cara Pode ser Isso Pode ser Que o T-Rex Esteja Aqui Porque Essa região É farta Alimentação Chega Lá no Acampamento Então Temos Duas Notícias Boas Primeiro Peraí Aqui Temos Uma Fonte Quase Inesgotável De Comida Só tem um Problema A gente Também Pode virar Ela É Segundo Que a gente Sabe Que o T-Rex Pode estar Ali Está da noite Certo São sete Da noite Já Está escuro Eles passaram Por várias Animais No meio Do caminho E Como está Escuro Está da noite Imagino Que Tem todo mundo Chegando escuro Aqui A única pessoa Que chega No escuro É o Ru Daqui Eu acho O S Consegue Ver Luz Baixa E tal Imagino Que vocês Sejam Com luz Como vocês Fazem Com Questão De luz Eu faço Globo De luz Eu tenho Visão Escuro De 18 Metros Eu acho Eu acho Que tem Low White Vision Na verdade Não Eu troquei Por um Trade Ah Tá Eu enxergo Em baixa Luminosidade Eu acho Não chego A enxergar No escuro Não Deixa eu pegar Aqui Então Eu usei Esse mapa Em outra Campanha Que é mais provável Mas Esse mapa Tu usou No tutorial Do Padfine Exatamente Beleza Então Tem luz aqui Lobos aqui Cara Eu não tô enxergando Nada Tá tudo preto Pra mim Pra mim Também Quem não tá enxergando Desculpa Eu Equitelian Equitelian Então Peraí Você deve estar Sem visão Eu já resolvo Isso Agora Você vê Equitelian Agora sim Beleza E Even Por enquanto Não Calma Eu tô Tá todo mundo ruim De ficar muito devagar Pra mim Não sei se é Não sei se é só a luz Que é pra gente ver Ou se a gente pode ver A nossa visão No escuro Quem tem visão No escuro É o Equitelia Que eu não coloquei É isso É Eu também A minha visão no escuro Eu não tô vendo Só a luz Beleza Agora você tá vendo Nossa visão no escuro Agora sim Cara Por incrível que pareça Vocês realmente Encontram o acampamento aqui Só que ele tá Um acampamento bonitinho Igual esse que vocês estão vendo É um acampamento meio Cara Primeiro que As criaturas Que talvez estivessem Acampando aí São muito maiores Do que vocês E muito porcas Vocês veem Restos de animais Aí Sabe Restos dos cervos E tal Um cheiro forte De carniça Óspa Tudo quanto é lado No meio do acampamento Assim próximo Do que parece ser Talvez Tem uma Um fogo aí E o rústico E tem um cervo Sendo assado Ao lado Vocês veem O que parece ser Fezes Mas não são fezes De animais De cervos Que seriam umas bolinhas São fezes enormes Assim Quando vocês estão aí O que você acha Pode falar Alô Eu vou tentar observar Pra ver Onde é que estão Os donos Do acampamento É usar a percepção Pra ouvir Saber se eles estão por perto Cara Não precisa nem rolar Vocês ouvem um barulho De alguma coisa Chegando Vocês ouvem passos Pesados no chão E vozes grutuais Conversando A outra fala A outra fala Shikakuni Jokakuki What? Rô Traduz aí Rô 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 Eu acho que como a gente está trazendo Do fundo de luz A gente não vai conseguir Ficar muito escondido De qual direção Está havendo isso? Basicamente Que deu errado Ah, caramba Não deu certo Espera Eles estão lendo errado? Não Eu não liguei Tem que ligar aqui Não, ficha Quando você pula Quando o token Coloca Cara, esse encontrei Difícil Para falar a verdade Talvez seja difícil demais Nós vamos ver Mas eu confio em vocês Eu não Eu não Esse encontro com sair alta Tecnicamente Mas eu confio em vocês Vocês conseguem Conseguem ver Qual direção Eu morro em geral Meu próximo personagem Vai ser um clérigo Beleza Beleza Ah, cara Vocês veem Pela luz Assim chegando Um grupo de ogros Dois ogros A gente pode chamar A gente pode chamar o T-rex Para comer ele Eles veem vocês Assim Pela luz de vocês Não tem como não ver vocês Vocês estão Glóbulos de luz Envolvendo o elfo Eles apenas Tratam E rola a iniciativa E rola a iniciativa Ai, que pariu Mas você não é um dominador Do ar Minhas pernas são pequenas Tá voando Beleza Todo mundo rolou já? Acho que sim, né? Beleza Rô, você é o primeiro E você vê duas criaturas Enormes Muito grandes Em direção de vocês É, você percebe que São larges Enormes é uma expressão Eles são apenas grandes Você percebe que um deles Tem um cervo Amassado nas costas Ele deu uma pancada No cervo E esmagou a cabeça dele Tá trazendo assim Pelas pernas Ele já solta a criatura E já prepara A preparação de vocês Gucu, cacu, cucu Cucu, cucu É, eu posso Eu sugiro Bem, pessoal Se vocês quiserem Eu fico aqui atrasando E vocês correm Atrasando? Como? É Eu luto com eles Eu vivo pra isso Sozinho? Eu peço meu machado Oh Eu vou deixar você sozinho aqui Eu posso torná-los menos eficientes A gente ou eles? Oh Não O É Não O Rô falou O Rho segura só o underplay depois do sangue dele Tectilian, sua vez Tectelian, sua vez Eu vou chegar perto do Aft Se você for ficar aqui, eu não vou deixar você sozinho Porque eu vou chamar a bastarda e os preparar Se algum deles se aproximar perto de mim, eu vou atacar Niven, sua vez Você pode mover as suas esferas se quiser, eu vou te dar controle sobre elas Se eu conseguir, porque tá zoado Falando se quer que eu coloque, eu coloco elas Ah, agora eu acho que eu consegui Você pode controlar as esferas, tá? Show Um lugar tão bom pra um arqueiro Beleza O que você faz, Nirano? Eu vou me aproximar deles Gente, porque que eu não consigo ver a setinha com os fits igual eu vejo vocês fazendo Se você clicar e segurar, aí ele não mostra Se você botar o botão direito, aí ele mostra os fits Aí você tem que segurar Segura com um grid e clica no É, vai clicar e arrastando com o botão normal do mouse E com o direito você vai marcando os checkpoints no meio do caminho Ah, não Ok Vim pra cá Ainda não tá No Você pode preparar a ação se quiser Eu vou preparar Vou preparar a ação pra dar um EVY Assim que um deles entrar na área Sangodale, sua vez Você viu o Tomavam por um covarde e entrar na frente dos ogres A coragem É importante nessa hora Veja o exemplo de Niven Nunca se esqueçam dele Beijo depois Eu pra inspirar coragem nos outros Eu vou pra perto de Niven, mas fico atrás dele mesmo assim É Coragem é pros outros Tá certo Sua vez Ué, de novo? Ah, não Ele tinha atrasado Desculpa Oh O O Ro vem até aqui Preparação pra se algum deles chegar no alcance dele ele vai atacar Vai mandar um blast Tá, Moro Sua vez Ok Eu ando pra cá Ando pra cá um passinho E vou dar dois tiros no primeiro ogro Eu ignoro a cobertura E eu espero matar ele com esses dois tiros Sério mesmo Boa só Que Sangodale te abençoe Ele tá sendo destreza Só um segundo que eu não estou ouvindo Mas estou mexendo em uma coisa rápida aqui Ah, pronto Beleza E você dispara os seus dois arcos ou você vai colocar ele? Num ou dois? Num ou dois? Num ou dois Beleza Como você é um elfo você consegue ver bem nessa claridade Se fosse humano você estaria já na... Provavelmente um dinlight pra vocês Mas como você é um elfo você consegue ver muito melhor nessa animação Se fosse humano Consegue tacar numa boa No Rovind tem uma travada Espera Destrava Rovind Destravou No dois né? Minha CA Fatfooted é igual a normal Você tá com o bônus do seu role já marcado aí? Ou não? Já tá marcado Então você consegue cravar uma flecha no peito dele Ele olha assim, ele sente dor Mas é uma pequena dor Uma picada forte Mas ele continua em pé E bem O Ogro 2 Vai andando Deve ser de vocês Eu acho que ele ativa várias chamadinhas sembradas pra trás né? No Even Tira o ataque e a defesa O Evener Não sei Você vai tirar o que? O que vocês querem? O que vocês querem? Cara, acho que é ataque, né? Então a resistência é pra perder Num perdedor de ataque Beleza, é o Will, né? Will Não passa aí, obviamente Falhou, fica É... Um número de rodadas igual Fica sete turnos Beleza Ele tá comendo os dois em ataque Então você olha feio pra ele Ele treina assim Só de olhar pra você, Will Ele tá incomodadíssimo com você Eu também tô Pode bater, Will Cara, e o Will Dá uma pancada de ar nele Violento, assim, sabe? Aquele seu golpe de ar Bastante rápido e violento Meio que atira ele pra trás Momentaneamente Cara, foi um belo estrago Mas ele ainda se recupera E avança até você Ele para aqui Levanta a clube dele E desce com o turno em cima de você Menos dois aí, tá? Dezenove Caraca, não tem nada Dezenove Dezenove é uma boa jogada de ataque Menos três e nove Menos três e nove Menos três e nove Menos três e nove Só que ele é gigante Eu sou anão Tenho mais quatro Opa É verdade, cara É verdade Essa regra nunca funciona Eu nunca tenho um anão quanto gigante Dezenove do jogo Cara, ele vai bater com você Vai dar aquela pancada forte em você Com a clava dele, né? Mas você é um anão, cara Os anões São acostumados a enfrentar criaturas grandes Então, quando ele levanta a clava dele Você já sabe onde ele vai bater Você pula pro lado E ele bate no chão Com muita força e violência Pedaços de pedra Do solo voam pro outro lado Acertam no joelho do Niven Já vai ter um pouco, cara É muito forte Mas você pode ficar com o liso do golpe dele Eu ia ficar com o indivíduo Eu ia morrer Bem, por sorte de vocês Ele tem que andar duas vezes Pra conseguir fazer alguma coisa Senão ele já chegaria dando um golpe Então ele só entra Se eu chegar até aqui E bate no chão com força Átila, sua vez É a hora da fúria É, eu concordo Entrei em fúria Fúria é ação livre, né? É, fúria é ação livre? Não lembro Pra falar a verdade É, é ação livre Pra entrar é ação livre Acho que é Não tô conseguindo Seria só se ele fosse ativar alguma instância Que talvez tivesse alguma ação Não consegue ativar a fúria? Seu personagem? É, tá Deixa eu, peraí Tô conseguindo não Peraí Tô tentando fazer É que agora Vou fechar Eu vou fechar aqui E abrir de novo Ativei, viu? Tá ativado Tá ativado? Então tá Vou dar um charge Beleza Charge? Você consegue dar charge? Deixa eu pensar Provavelmente não tem gente na frente Charge você não consegue dar Não, ele é reto aqui Ah, tudo bem Tudo bem Então você vai cumprir Em direção a gigante Em fúria Em charge Hum, rapaz Hum, rapaz Já tá tudo somado? Sim Você tá com Você roubou dois no dado, cara Roubou dois no dado Você tem mais nove Pra atacar Até provavelmente Um sonador não tá Iuba no sonador Mas vai ser mais um Também Não ia mudar o resultado Tão drasticamente Assim Cara, você vai com muita violência Ah Levanta o seu machado Assim Só que você vai Com o sangue no olho Com o machado Enrosca na árvore Ali atrás Sabe Isso Atrapalha todo Não consegue bater Na criatura Man Equitilian Sua vez Você faz alguma coisa Ou só anda até aí É, vou vir Andar até aqui É isso Eu não posso Chegar ali Você vai tomando um flanco No inimigo Niven Sua vez Você vê a criatura Afungando Você sente o cheiro O hálito dela Podre Dá aquele passinho Pra trás E VY Nesse aqui Pra diminuir Iniciar Porque eu vi Que o meu amigo Bárbaro Não conseguiu Usar suas habilidades Eu acho Que eu passei Então Por uma rodada Pelo menos Ficou superfeito Aí ele ainda Fica afetado Por uma rodada E eu começo A rirmaniacamente Que aumenta Em uma rodada E agora A gente vai ficar Nessa porra Cara Foi uma cena Bizarra Olha feio Pro bicho O bicho Pede Assim Proconocê E começa a Rela maligna Assim As criaturas tremem Cara Como um elfo Como este Consegue botar medo Em dois orques Como esse Vocês não sabem Mas eles são abalados Só vê Sangudaler Os olhos dele Brilham Assim na noite Sabe Um em vermelho E um em azul Onde olha Para as criaturas Uma visão Terrorizadora Sangudaler Sangudaler Saca Lança Longa E dá um passo De ajuste Para frente E ataca O primeiro Ogro Com a Longspir Você tenta espetar O ogro Com a sua vara E você enfia A vara No pé do ogro Sou bonossado Com o colador Já né Já Tá com Ah E eu mantive A canção Beleza E você enfia A sua espira Na perna Do ogro Me quase atravessa A perna Não cheguei a atravessar Faz um belo Rasgo Na perna dele Ele parece incomodado Com o cons Sua vez Rô O Rô Dá um passo De ajuste Para baixo Para frente do ogro Para acertar ele E ataca Ele Rô O de cima Cara E o Rô Dá uma pancada Forte de ar Na criatura Com a sua lâmina E ele tomou Para trás Inconsciente Ele não está morto Ainda Ele está sangrando Inconsciente Caso vocês queiram Estabilizá-lo Não sei Tamor Sua vez Ok Eu dou um passo Para frente E vou dar Dois tiros nele Só que eu estou Com aquela penalidade Do corpo a corpo Beleza Penalidade do corpo a corpo Você não tem Preciso de shot Ainda não Ainda não Essas coisas É para o humano Que pega logo Beleza Então Na verdade Eu vou ter Menos de dois Para acertar ele Que ele está Com redução de serra Beleza Menos de dois Do que sair No dado Dezessete E oito Você dispara Duas flechadas Uma delas Vai longe Assim na escuridão Tipo Atravessa Para o baixo Para essa criatura E vai lá Atrás Marvary Outra Acerte em cheio No baço Da criatura Assim no lateral Ele está machucado O Ogrum Está inconsciente Ele sangra Mais um pouquinho Opa Errei E o Ogrum Deixa eu ver Se eu tenho Cleave Nossa Eu acho que não Quem sabe Estou olhando A ficha aqui Aí está lá Ataque giratório Sério Eu Eu tenho Só a fit inútil O cara Climb Não Climb não Iron Will e Toughness Que triste Cadê o Cleave Cadê o Power Attack Beleza Ele vai atacar Retariamente Qualquer um De vocês Tecnicamente Ele não tem Uma preferência Então vai ser O Rho 1 Sangador é 2 E Atila 3 Atila 3 Então ele levanta Clube dele Ele vai acertar Porque Você É verdade Você está em fúria E De novo 19 de dano É O dano Dele Era tipo Um ataque Carregado Na arma Era você encostar Em alguém Que é 19 Ele nem joga Na verdade É aquele dano Cara E ele dá uma Pancada Forte no Atila Assim E só O osso dele Assim Tipo Quebrar Quebrou algumas costelas Esse combate Esse combate Cai Ele quebrou Todo Não foi só uma costela Foi igual O creme crack Atila Rola pra mim Constituição Vamos ver se você Constabiliza Continua sangrando Ele foi pra menos quanto? Menos 1 Por enquanto Foi um prazer Jogar com vocês Meus amigos Quando saiu a fúria Ele perde mais Nossa O rapaz Pelo menos Ele é nível 1 Ele perdeu só 2 Nossa Cara Tem isso também Começa pra frente Você pega umas coisas De Bárbara Que você não cai Inconsciente Quando você tá Cara Você estabilizou Você levou Uma pancada Violentíssima Você perdeu Sua fúria Que você perdeu Acho que mais 2 De vida Mas você estabilizou Depois disso Vou dormir aqui Um pouquinho Galera Continua sem mim Que tá Doendo Mas ele estabiliza Ele deita assim Pai do sagrado Ele já cai numa cama Aqui Eu saio Em posição fetal Assim Que chiliano Sua vez Você acabou de ver O Atila sendo derrotado Com apenas um único golpe Apenas uma Um balançar De clava Foi suficiente Pra derrubá-lo Tô nem investido No Cacete Caramba 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 Eu acho Extra roubo Eu tô aí Caramba Você é tipo Goku Você ataca Várias Ele lá Porém Dotex Nossa senhora O problema é que você considerar o primeiro ataque Você errou Que louco Não O primeiro é 20 O primeiro é 20 O primeiro é 20 Eu não vi Cadê? Não Peraí Peraí Não É 11 É 11 13 Não Pega Não A dele Está 15 Ah Entendi O golpe dele é tipo Do Naruto Ele faz várias cópias E bate Caramba Jitsu Você bate Mas não Não tinha um Bufado Alguma coisa Ele tem Ele tem Ele tem 17 Ele perdeu 2 Está com 15 Mais um Do Bardo Mais um Do Bardo Mais dois Do Investida Charge 13 Mais um Do Bardo 14 Por um Cara Caralho Você não subiu Na pedra Não Tá Ponto mais alto Inimigo Favorito Quem está Em cima Da pedra É o Ogro Para falar a verdade Ele que tem O High Ground Lembrou Isso Masterwork Mais um Não Só Masterwork Eu tinha mentido Que não Cara Aí você Passa com a sua arma Assim Você bate No Ogro Pega de raspão Você faz Um pequeno corte Na pele dele Mas nada Que é um Machuque Niven Sua vez Dá um Passo de ajuste Agora Eu posso Dar outro Level Eye Para tirar Ataque Não lembro Pode Pode Então fale Mais Outro Outro Level Eye Para tirar Ataque Aí ele Faz o Will Passa Não 14 Não Falhou É 15 Beleza Você dá risada De novo Para manter os dois 14 14 14 Eu não otimizei Então a bruxa está olhando feio para a criatura e rindo desesperadamente Caralho É uma cena muito bizarra do bruxo voltando Ela fica olhando para a criatura e rindo É muito satânica essa cena Segundo eu ler Ataque lá está no seu chão Quebrou vários ossos dele Está bem machucado O Ectilion aparentemente precisa de um pouco mais de pontaria Talvez se os espíritos estivessem guiando com o Guidance Se ele tiver acertado Eu estou sonhando com a minha terra natal É Átila não Com toda a minha fúria Eu Continuo fazendo pressão Não deixe o exemplo de Átila seguir em frente Lembrem-se dele Como ele era em vida Eu estou vivo ainda Sinto como se ele estivesse aqui conosco E lutem com toda a força Continuo esperando a coragem Aparentemente não muito em Átila Eu choro em posição fetal com muita coragem Beleza Você é Ru, tá Minha SA-15 Eu vou furar o Ogro Mas ele pula para o lado Eu escorreguei nas lágrimas de Átila Lá no chão Eu dou um passeio de hoje Para pegar o flanco E bate Vamos Ru 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 arrasou, hein E o Ru vai lá Dá uma pancada Violentíssima no Ogro Ru 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 O que vocês querem fazer com os ogros? É carne, né? Caralho! Eu acho que vou curar o amiguinho Beleza O que é a vida? Só rola o D8 mais, não sei se ele não tá rolando Não tá progrado pra rolar Ou tá, eu não vi Não, tá lá na frente, ó Olha só, cara Eu tô muito, muito, muito Corou 9 era o cast level check Você rolou Você colou 5, né? Tá certo Átila, você abre os olhos e vem tocando na sua ferida, na sua costela Assim Você sentia ela remendando muito pouquinho assim Mas ela remenda um pouco Obrigado, obrigado Tá novo já? Tento levantar Dá pra levantar? Dá sim Você sente muita dor assim, mas é levantado Cara Cara, eu faço cara de que não tá doendo não Só levanto, na boa Calado Eu agradeço o Niven Faço uma cena de cabeça assim O blefe dele passou meu senso mutivo? Oi? Desculpa O blefe dele passou meu senso mutivo? É Eu posso ter um teste de fortitude? Fortitude Não, o jogador não rola do jogador pra ficar na coisa Não se preocupe, Átila É que nem academia, amanhã que vai estar doendo Eu tenho mais um desse Gasta agora ou espera? Não Acho que a gente pode acampar aqui, sinceramente Tá, eu vou acertar com a espada da cabeça dos ogres aí, né? Beleza, e você termina de matar os ogres que estavam lá? Poxa, mas a gente podia escravizar eles e usar como mão de obra Com certeza Não, nós não somos escravagistas Ah não? Tá bom Ok É bom a gente arrastar eles pra fora do acampamento Pra não atrair animal pra lá acima da gente Se a gente for realmente parar aqui Eu vou usar o outro Cury Light Phone de novo No Bárbaro, que ele tá muito fodido, tadinho Puta merda Vai continuar muito fodido, porque Pra dois Eu tô menos fodido agora Eu agradeço Você remendou mais um pedacinho da minha pistela É, agora é só Só cuspe o Superbonder aí Eu sugiro Nós descansarmos aqui Caceta Tudo bem Deita ali naquela tela Que aposto que tá limpa Que eu vou fazer um curativo em você Eu vou Eu peço ajuda ao Ro Arrastando os corpos pra longe do acampamento O Ro começa a puxar e ele trava Ro O Ro tem 7 de força Ro Caceta Eu vou tentar fazer um long term Um long term carry Aquela hora que o Elfo olha pros próprios braços E diz, nossa como eu sou forte em relação a esse anão Como assim? Tu bate forte igual um touro Eu boto com consteção Ah foda-se, vai ficar assim mesmo? Tem nada que eu possa fazer não Cara, eu boto no teu ombro assim, agradeço, obrigado, você já fez muito Eu consigo falar Mais alguém tá ferido? Vou erguer as mãos sujas do sangue do Bárbaro Vem Vocês vão passar leite aqui, né? Imagino eu É É Se o Ro Consegue ficar soltando Hanukki de ar De graça Ele pode ficar soltando Ele pode ficar empurrando Hanukki 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 Bem Então vocês acampam aí Nessa região Por incrível que pareça Que é uma região Digamos assim Tinha dois monstros muito poderosos aqui Os predadores evitam essa região Porque os Ogros meio que Eram os predadores Alpha daqui Agora eles estão mortos Então é uma noite tranquila Eu vou supor que estou dentro de Vigi e tal Mas eu não vou entrar em detalhe agora Ele tá acabando a seleção E passa-se mais um dia E vocês acordam no dia seguinte Assim que Vamos lá aqui Vocês estão no dia 31 de calor É verão, é quente Não tá da gente não Isso aqui é engraçado da gente não Mas Engraçado é que a máxima Ah, não tá certo A máxima de 17 mil deu 10 Mas Agora Acho que nós paramos por aqui Né Já passamos da meia-noite No horário de Brasília Agradecer a quem nos acompanhou aqui hoje Eu consigo ver aqui? Peraí Ó Na Twitch nós temos Nos acompanhando O Another TV Viewer O Augustelos Bananarin O Da Dark Oak O Diego Noira Malfe O Braco Barramute Que é o Herbert O Jamiri Que tá aqui no O Equitelian Equitelia Não é que tinha O O O Que o Messe BR Ao Crink R Ao Mad Files Ao Paulo Malgus Ao Pega Mantelli Ao Radamael Ao Raul Vieira E ao Ted E ao Vocês gostaram desse jogo Sabem que vocês podem jogar com a gente É uma campanha que joga com os padrinhos do canal Então Caso queira ajudar-nos a desbravar terra incógnita E enfrentar criaturas terríveis Como Tiranossauros e É uma capa que jogou um coco de explosivos Ogro Vocês podem entrar aqui no nosso padrinho e nos acompanhar Deixa eu mandar o link aqui pra vocês no Discord e no E no Youtube Então Quem quiser Participar dessa campanha é só entrar aqui Nosso personagem e a gente joga E por enquanto é só Muito obrigado Mas antes de despedir eu gostaria de deixar um teaser pra vocês aqui Do nosso próximo jogo que a gente vai jogar aqui no Equipe Não vamos ser o próximo sinceramente, mas vamos jogar ele em breve Fala só, você vai colocar no Youtube pra tocar aí Passando o link Conseguiu Beleza, eu vou te passar o link aqui Copiei aqui e estou te mandando no Discord Então Boa noite pessoal Fiquem aí com o nosso novo teaser Nossa próxima Nosso próximo shot que teremos aqui no canal Obrigadão e Boa noite Valeu, boa noite Boa noite galera Pelo menos pessoal Aí põe o vídeo e deixe de passar, pode passar o nosso áudio e tal E quando acabar o vídeo... Seus discípulos mantêm a chama da justiça acesa em seus corações. Durante o dia, eles trazem alegria às crianças carentes da comunidade. Mas à noite, as máscaras caem e protegem as mesmas crianças do crime e de autoridades deturpadas. Nem todos os heróis usam máscaras. Alguns dançam e fazem parkour. Keepers of Tales apresenta Sobe no Muro Um RPG baseado na carreta furacão Com o sistema K-Ryu Densetsu Quero ver o som de Bob Maris acudindo o partideiro O reggae na Jamaica tá bolada Eu vou mostrar pro mundo inteiro Eu vou mostrar pro mundo inteiro Eu vou mostrar pro mundo inteiro